Música Para início do nosso trabalho, o senhor visita ao vereador Blay Martins, que faz a perição de cor. Vereador Luiz, vereador Mauro, vereador N.T. Júnior, vereador N.T. Júnior, vereador N.T. Júnior, vereador Joaquim Chá, vereador Luizier, vereador Edson Mauro, vereador Blay Martins, 4.6. A Ti, Senhor, levanto a minha mão, Deus meu, em Ti confio, não me deixes confundido, nem que os inimigos triunfem sobre mim. Na verdade, não serão confundidos os que esperam em Ti, confundidos serão os que transgridem sem causa. Fazer, fazer e fazer os Teus caminhos, Senhor. Ensina-me as Tuas veredas, guia-me na Tua verdade e ensina-me, pois Tu és o Deus da minha salvação. Por Ti, estou esperando todo dia. Salmo 25. A continuidade dos trabalhos do Sindicato ao vereador askedo. ...como óbvio que faça a leitura cinquenta da sessão anterior, e uma das correspondências e projetos serão encaminhados para a violência e encaminhados para a violência. Síntese da 18ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Análogos. Aos 22 dias do mês de março de 2016, a 19h30 reuniu-se em Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Análogos. Isso é bom pra você, mas você é muito novo. Vizia que você foi hoje, secretariado do Ederson López, filho Jardim Sous-Charles, Dê Martins e Míria Garcia. A hora regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão, solicitando ao senhor secretário que fizesse a chamada dos vereadores públicos. Fiquei despedindo, senhor presidente, que foi a leitura da CITAP no dia anterior. A atrapalhada foi colocada à disposição do senhor e o vereador. Foi feita a leitura de projetos de lei encaminhados para as funções e de requerimentos enviados à direção de apresentativo. Usaram a palavra os vereadores, Mauro Severiano, Míria Capsiga e Marginas. No grande expediente, usaram a palavra os vereadores Alfredo Landim, Pastor Vilmás Silvestre, Ederson López, Jaco Sous-Charles, Jean Carlos e Sargento Pereira Jones. Na ordem do dia, votação dos projetos. Nada mais a vida ser tratado, presidente Cláudio Serrano e presidente Uniano, para que o senhor topar no dia 4 de abril, às 9h30min. Leitura de projetos. Projeto do vereador Eli Rosa, que dispõe sobre a obrigatoriedade de colocar em rede de proteção as barranhas sacadas e janelas de edifícios verticais do nosso município. Projeto de autoria do vereador Paulo de Lito, que dispõe sobre a concessão de autórgula de Tira Cidadania da Bruna ao vereador Wefer Marbosa de Oliveira, e determina outras providências. A correspondência do vereador Luiz César, ao cumprimentar a minha excelência, comunico o meu retorno à Câmara Municipal de Anápolis para reingressar a partir do dia 28 de maio de 2016 no cargo de vereador, no qual estive licenciado desde 2015 para o exercício do cargo de secretário municipal de assuntos parlamentares na Prefeitura Municipal de Anápolis. Informa ainda do desligamento do referido cargo de secretário no dia 23 de março de 2016. O comunicado do gabinete do vereador Fernando de Almeida Cunha, vereador Fernando de Almeida Cunha, vereador como acerto dessa Casa de Leis, vem com todo respeito, acatamento, a presença de Vossa Excelência com o arribo no artigo 26, 6º da Lei Orgânica do município de Anápolis, requerer licença do cargo de vereador pelo período de 120 dias, a partir do dia 1º de abril de 2016. Comunicado do gabinete, na verdade, encaminhamento de cópia no relatório do TCN referente ao balanço geral de 2014, conforme o processo número 635 de 2015. Requerimento do vereador Paulo de Lima, que requer Praça da Rua Central, Comunicado da Sousane, no bairro Requerimento do vereador Paulo de Lima, solicitando a Rua Nova Capitán, requerimento do vereador Paulo de Lima, solicitando a nacionalização da Avenida Daíra Xavier de Almeida, também do Tigadentes, requerimento do vereador Paulo de Lima, solicitando a Praça da Avenida São Paulo, o bairro São João, requerimento do vereador Paulo de Lima, solicitando a ponta de ônibus do Distrito João Anápolis, requerimento do vereador Paulo de Lima, solicitando a reforma da Escola Municipal Deputada do Rio Grande do Sul. Requerimento do vereador Sargento Alberto, considerando o jurado de extensão de Avenida Palmeiras, Vila Sul. Requerimento do vereador Sargento Alberto, considerando posto de energia elétrica, reposição de lâmpada, posto de energia elétrica na Praça JK, Praia, na parte que fica alocado os quiosques, a JK. Requerimento do vereador Sargento Alberto, solicitando, tabular aqui toda extensão do setor São Berlim. Requerimento do vereador Sargento Alberto, solicitando, 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 transação da rua, das ruas da Vila Sul. Requerimento do vereador Vesca, solicitando, Parque São João. de Boca de Lobo, na Avenida Brasília, Parque São João. Requerimento do vereador, Paulo de Lima, solicitando, cascalhamento residencial Chacra Boa Vista. Requerimento do vereador, Paulo de Lima, solicitando, uma quadra, na escola, municipal, Valdir Cecílio, povoado de Bramápolis. Requerimento do vereador, pastor Vilma Sul Vesca, solicitando, troca de lâmpadas, na Avenida Brasil, entre Avenida Goiás, e Rua Barão do Rio Branco. Requerimento do vereador, pastor Vilma Sul Vesca, solicitando, patrulhamento e cascalhamento dos distritos de Interlândia. Requerimento do vereador, pastor Vilma Sul Vesca, solicitando, tapa buraco, na Rua Copa 24, Copa Cabana. Requerimento do vereador, pastor Vilma Sul Vesca, solicitando, tapa buraco, na Nova Vila, Adriana Parque, Nova Vila Jaiara, Setor Escala, em Anápolis. Requerimento do vereador, Paulo de Lima, solicitando, retirada de entulho, na Rua P28, Jardim Progresso. Requerimento do vereador, Paulo de Lima, solicitando, requerimento do vereador, Paulo de Lima, solicitando, ah, é uma moção de pesar, mas está faltando as assinaturas. Requerimento do vereador, vereador, Paulo de Lima, solicitando, que seja implantada, uma rotatória, na Rua 14 de Julho, Setor Central. Requerimento do vereador, Lizier José Borges, solicitando, serviço de tapa buraco, na Rua Romilda Soares, Vila São Jorge. Requerimento do vereador, Lizier José Borges, solicitando, tapa buraco, na extensão da Rua A, Baixo São Jorge. Requerimento do vereador, vereador da professora Geli, solicitando, calçamento, em toda extensão do posto, presidente, a Vila São Vicente. São esses os requerimentos, senhor presidente, devolvo a palavra. Obrigado vereador. solicito, mais uma vez, as lideranças partidárias, que comuniquem a nossa assessoria legislativa, as movimentações, principalmente as dos últimos dias, para que a gente saiba, para que possamos fazer as composições das comissões, bem como outras questões aqui, que são dependentes, estão ligadas a representatividade partidária. Então, solicito as lideranças que comuniquem a nossa assessoria, para que possamos recompor as nossas comissões, bem como a nossa lista de filiação. Para o uso da palavra, no pequeno expediente, solicito a presença na tribuna do vereador Sargento Pereira Júnior. Sargento Pereira. Obrigado, nobre presidente, demais vereadores. Quero saudar aqui, o nobre vereador Jackson Charles, aniversariante do dia de hoje, em nome dele, saudar os demais vereadores. Imprensa presente, telespectadores do Canal 5, tenham todos um bom dia. O que me faz fazer uso da tribuna, quer também saudar e parabenizar pela volta, o nobre vereador Luiz de Santo Lacerda. O momento da tribuna hoje, fazendo uso da palavra nessa tribuna no dia de hoje, é para falar a respeito do transporte coletivo da nossa cidade. Todos nós sabemos que foi assinado, na última sexta-feira, um decreto que aumenta o valor da tarifa do transporte coletivo de R$ 2,50 para R$ 3,00. Mas, teve muita repercussão negativa em relação a essa situação, e falaram que a Câmara Municipal estava compactuando com esse aumento de salário. Gostaria de falar para a população que estão nos ouvindo, para os demais vereadores, que a Câmara Municipal não tem prerrogativa em relação ao decreto. O decreto do Executivo é uma ferramenta que todos os chefes dos poderes, tanto estadual, municipal e federal, tem como ele legislar, sem a anuência, no caso, da Câmara Municipal. Então, gostaria de falar para a população que todos os vereadores não estavam sabendo desse aumento. se o aumento é verdadeiro, se realmente é necessário, nós estamos agora encaminhando o ofício para a CMTT, para que o diretor da CMTT venha até essa Casa de Leis e traga todos os subsídios, todas as informações que mostrem que realmente essa tarifa tem que ser aumentada para R$ 3,00. todos nós sabemos que nós passamos por um momento de crise, um momento de desemprego e eu acredito que tem que ter realmente algo muito embasado para que possa estar justificando esse aumento de 20% no valor da passagem de transporte coletivo na cidade de Anápolis. Nós estamos tendo agora o aumento do município, um aumento de 12% parceladamente. E agora, nesse momento, um aumento de 20% em cima da hora. No transporte coletivo, acredito que é um valor muito alto e que tem que ser discutido, sim. Eu gostaria que agora, acredito que o secretário da CMTT agora é o nosso companheiro Aguinaldo, que ele possa trazer para essa casa de lei, para todos os vereadores, toda a justificativa técnica que justifica esse aumento de 20% na tarifa do transporte coletivo da cidade de Anápolis. Postei essa semana na minha rede social, logo quando eu fiquei sabendo, e eu vi inúmeros, inúmeros, inúmeros indignações das pessoas que fazem o transporte coletivo. Dentre falar que não teve melhoria do transporte coletivo, falando que estava tendo atraso na linha de ônibus. Inúmeros comentários que eu também, devido ao nosso tempo, não irei fazer aqui. Mas todos nós sabemos que uma coisa é certa. Nós estamos passando um momento de crise, um momento de desemprego, um momento de recessão. eu não sei se nesse momento, agora, seria o momento ideal de estar fazendo esse aumento. E a única coisa que a gente pode fazer, já estive perguntando para a nossa assessoria, por ter sido um decreto do prefeito, nós vereadores não podemos fazer nada em relação a frear esse aumento. Mas eu gostaria de solicitar a presença do nosso diretor da CMTT para que possa trazer argumentos. Argumentos que realmente mostram que tem que ser feito esse aumento. Mostrar, realmente, a quantidade de usuários que nós temos na nossa cidade. Mostrar o quilômetro rodado. Mostrar toda a planilha. Porque eu já estive, hoje pela manhã, lá no terminal, falando com o Humberto e com o próprio advogado da UBAM. Ele nos falou que é uma coisa técnica e que estava previsto no edital. Como é coisa técnica e estava previsto no edital, eu gostaria que o diretor da CMTT viesse até essa caixa de lei para que possa estar dirimindo todas as dúvidas em relação a esse aumento. Porque nós estamos aqui para defender não a UBAM, não a prefeitura. Nós estamos eleitos para defender a população da cidade de Anábal. Então, convoco para que possa, que o nosso diretor do CMTT possa vir aqui nessa caixa de leis e estar explicando para os vereadores e para toda a população em relação a esse aumento. Então, presidente, o nosso uso da palavra é só isso aí. Gostaria de pedir licença. Hoje nós temos um evento importante na nossa cidade, aniversário da Basel. Então, gostaria de pedir licença e estarei representando essa caixa de leis naquela unidade que tanto fez por mim que eu tenho um apreço muito grande. Só isso. Eu vou para a palavra. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Levo nossos cumprimentos ao comandante Antunes, por essa data tão expressiva na nossa comunidade, aniversário da base aérea. Gostaria aqui de dar as boas-vindas ao vereador Luiz Lacerda que está de volta a essa casa. Vereador, seja bem-vindo. Parabenizá-lo também pelo trabalho realizado na frente da secretaria no Poder Executivo. Na sequência ainda do pequeno expediente, solicita a presença na tribuna vereador Eli Rosa. Bom dia, seu presidente. Bom dia, colegas vereadores e vereadoras, imprensa aqui presente. senhor presidente. Senhor presidente, em primeiro lugar, eu quero aqui parabenizar o nosso colega Jackson Charles pelo seu aniversário. Dar boas-vindas ao nosso colega vereador Luiz Lacerda. Seja bem-vinda em nosso meio, Luiz Lacerda. Senhor presidente, nós que somos agentes políticos, nós precisamos nos envolver essa casa de leis, a prefeitura, o estado. Para mim, não é surpresa, mas aumenta muito a minha preocupação em relação à oferta de água na nossa cidade. Nós temos falado disso aqui de forma amiúde, de forma intensa, e agora nós estamos aproximando aí do período não chuvoso, e agora sim, a própria Saneago dar o entendimento que nós estávamos com a razão. Digo isso porque é necessário, o Vespa, claro e notório para todos nós, é necessário que nós tenhamos uma caixa d'água, que nós tenhamos um reservamento de água. E a Saneago agora deixa aqui, claro para todos nós, que a nossa cidade perdeu a capacidade de expansão. Não se pode mais construir conjunto habitacionais com um número maior de 20 unidades, porque não tem água para dar garantia a essa expansão, para dar garantia de moradia, garantia para os empreendedores. Inclusive, há quem diz, desses empreendedores, uns já estão querendo é plantar soja, porque eu entendo que o plantio de soja é importante. É, mas aqui no Brasil nós precisamos repensar essa questão da expansão da lavoura de soja, porque nós estamos atendendo a demanda de outros países, demanda de produção agrícola, inclusive de outros países, e o nosso Brasil está sendo destruído com a expansão da soja. E para contribuir com essa expansão, alguns dos nossos investidores na área de construção civil aqui no nosso município, diz que vai plantar soja, porque a Nápoles perdeu a capacidade de abrigar esses empresários, perdeu a capacidade de abrigar moradores, e perdeu a capacidade de trazer empresas para gerar emprego, empresas para gerar renda. Então, nós temos falado aqui de forma muito preocupante dessa questão. Temos reunido com os líderes ali da Bacia do Piancó, aqui da Associação de Produtores da Bacia do Piancó. Temos chamado o próprio governador para essa conversa, no sentido de abrir a parceria dessa casa, parceria, novamente repito, de todos nós que temos a capacidade e o dever, temos a missão, temos a obrigação de deixar todas as suas particularidades, seus pensamentos, suas diferenças políticas, e unir forças no sentido de que a Nápoles não pague a pena de ser bloqueada, de ser estagnada no seu crescimento e na sua expansão. Inclusive, viu, Marcives, fala-se tanto na expansão, na expansão urbana. Como que teremos expansão urbana em Anápolis se não temos água? Até pouco tempo, a doutora Tânia dizia, com todas as convicções, que a Nápoles não precisa ter represa, não precisa ter reservação de água. E agora vem aqui a própria Saneago fazer essa denúncia gravíssima, deixando toda a parte dos empresários, a parte das pessoas, por parte de todas as pessoas que vêm investir no nosso município, pensar no seu futuro no nosso município, o travamento da expansão urbana do nosso município. Obrigado. Devolvo a palavra, Sr. Presidente. Senhoras e senhores, as conversas paralelas aí, vamos tentar ser mais comedidos aí. Está tirando a concentração do orador. Para o uso da palavra ainda, no pequeno expediente, vereador Pastor Vilmar Silvestre. Bom dia, Sr. Presidente, demais membros da mesa, senhoras e senhores vereadores, as pessoas que nos acompanham nesta manhã, bom dia a todos. Inicialmente, Sr. Presidente, eu quero dar boas-vindas ao vereador Luiz Lacerda. Seja bem-vindo, essa é a tua casa, a sua presença nos alegra muito. Você é um verdadeiro companheiro. Seja bem-vindo. Sr. Presidente, use esse microfone nesta manhã, Sr. Presidente, para chamar a atenção da Secretaria de Obras sobre o bairro Morumbi. Eu estive ontem fazendo uma visita no Morumbi, vereador Eli. Olha, eu não tirei fotografia na hora porque meu celular estava descarregado. As pessoas trabalhando ontem lá no Morumbi, com carrinho de mão, carregando terra para tampar os buracos para ter acesso às suas casas. Então, eu gostaria de pedir ao Leonardo, se não tem como fazer asfalto agora, se não tem como fazer asfalto agora, então que pelo menos joga lá um cascalho, faz um patrulhamento para minimizar a situação, vereador Mauro, no bairro Morumbi. Olha, é um bairro que tem uma descida muito grande, ruas muito escorrida, e ali, as pessoas ontem, com carrinho de mão, fazendo serviço de tapa-buraco naquela região. E com certeza, muitos outros. Sei, vereador Jackson, que a Prefeitura está fazendo um grande trabalho de tapa-buraco. mas eu estou aqui clamando em favor dos moradores do Morumbi, porque, na verdade, a coisa lá está terrível, vereador Luiz Lacerda. Sabemos que a equipe tapa-buracos, enfim, está fazendo, mas lá, lá é o serviço de tapa-buraco, lá é com cascalho, porque não tem asfalto. O asfalto era muito fraco e a chuva destruiu todo o asfalto, e agora tem buracos. Então, estou clamando em favor dos moradores do Morumbi, que pelo menos, passe ali a patroa, jogue um cascalho, faça ali alguns quebra-molas, para que as pessoas possam ter até acesso à sua casa. Senhor presidente, também quero falar sobre a zona rural. Estive visitando algumas propriedades rurais no distrito de Sousânia e de Interlândia. Nós queremos também fazer um pedido aos secretários, sabemos que ainda está no período chuvoso, mas está quase terminando, que olhasse para os distritos, não só para as principais estradas vicinais, que é onde passam os ônibus escolares, enfim, mas os galhos também, porque tem propriedades, vereador Jacos, que são produtores de hortaliças, de banana, e o caminhão não tem acesso, não tem como ter acesso às hortas, porque os galhos estão todos cheios de buraco, e está realmente uma situação complicada. Então, fica aqui o nosso pedido ao Leonardo, sempre tem nos atendido. O ano passado fez um excelente trabalho nos distritos, mas já está na hora de novamente voltar ali a equipe para trabalhar as estradas ali na região de Sousane, em Terlândia, e também de todos os demais distritos, todos estão realmente carentes de uma atenção especial no concerto, no encascalhamento das estradas. Senhor presidente, é isso, muito obrigado, devolvo a palavra. finalizando o uso da palavra no pequeno expediente, vereadora Miriam Garcia. Senhor presidente, nobres pares, pastor, levanta um pouquinho o som, que minha voz é mais baixa, eu não consigo. Bom, senhor presidente, nobres pares, hoje nós temos muitos assuntos a ser tratados, mas como eu estou entrando logo após o pastor Vilmar, eu queria dizer para ele que graças a Deus eu não sou doida. Não sou doida no sentido que existem muitos problemas sérios no recapiamento da nossa cidade. Vossa Excelência hoje usou essa tribuna para falar dos buracos do Morumbi. estamos usando essa tribuna desde o primeiro dia dos problemas que ocorrem em nossa cidade. Tem existido soluções? Paliativas? Tem. Tudo bem. Eu quero até agradecer ao secretário de obras, Dr. Leonardo, sobre aquele problema daquele bar, do Jardim Progresso com Vila Bela. Aquela diferença que me preocupava muitíssimo as chuvas atuais, porque a próxima terra a ser desmoronada com certeza seriam as casas das pessoas. E de alguma forma aquele problema nós falamos, não foi só eu, foi outros vereadores. Gente, por favor, um pouquinho mais baixo, está difícil a conversa. Paralela. Então outros vereadores também usaram essa tribuna e a Secretaria de Obras fez um serviço bom lá. Um serviço que nós gostaríamos de pedir que fosse complementado. Não sei se o senhor foi lá, vereador Jean, os outros vereadores. Eu fui lá, tirei as fotos na Jardim Progresso com Vila Bela. Aquela erosão que está batendo, que com certeza é desmoronar as casas. Graças a Deus, a prefeitura teve o bom senso de fazer a obra. Não completou a obra. Mas eu estive lá e não houve nenhum problema, não houve aumento no desmoronamento. A terra que foi colocada, a forma que foi colocada lá permanece. Eu estive lá sexta-feira passada porque nós sabemos que a maioria das nossas chuvas, as chuvas fortes já se foram esse ano. Então está bom o serviço, está tampado, só que eu gostaria de ver o serviço acabado. A metade da obra que impediu o desmoronamento foi feito. Agora eu acho que tem que ser complementado. e nós queremos deixar já aqui o nosso apelo para que a complementação, para que se possa transformar em uma área segura para as pessoas, com vegetação, possa acontecer lá. Então nós fazemos esse apelo que durante esse período de seca, até o final do ano, seja completada a obra. Mas meus agradecimentos porque as casas não caíram. Bom, como o vereador Vilmar mesmo, o pastor Vilmar Silvestre disse, disse os buracos na nossa cidade, as pessoas estão meio desesperadas. As pessoas trabalham durante toda a semana, no final de semana, como o senhor disse, está pegando carrinho de mão para tampar buraco com cascalho. O cascalho vai ter um paliativo enquanto não vier nenhuma chuva. Mas não existe uma resolução. E é um pedido nosso de 10, 15 anos atrás. As frentes de obras de serviço de nossa cidade, elas já permanecem nesse número há mais de 15 anos. Elas não são mais suficientes. Não adianta o senhor ter cinco frentes de trabalho numa cidade do tamanho de Anápolis. Tem que haver uma multiplicação dessas frentes de trabalho, principalmente na saída do período chuvoso. Eu sei que, de repente, não é que você faz uma estabilidade na cidade dois, três meses, você permanece com essa estabilidade mais ou menos seis meses, seis a oito meses. Então, que logo agora, no mês de maio, no mês de abril, no mês de maio, possa acontecer uma multiplicação dessas frentes de serviço, mesmo que elas sejam diminuídas depois da resolução dos maiores problemas. É, eu acho também, doutora Dinamel, umas seis frentes, umas oito frentes, principalmente agora, no mês de abril, no mês de maio. Aí vai resolver a maioria dos problemas e continuar o seu trabalho durante todo o ano. Aí pode diminuir e continuar o seu trabalho durante todo o ano. Então, nós queremos fazer um apelo a esse respeito. E eu queria... Na verdade, quando foi usar a palavra, a minha palavra está acabando, eu ia começar agradecendo ao vereador Hamilton Filho, que foi para o PSDB, mas gentilmente nos avisou da sua saída antes que os meios de comunicação o fizessem. O vereador Hamilton Filho me ligou. Muito obrigada pela gentileza, vereador. Senhor, desejo muito sucesso ao Senhor no Solidariedade. Eu acho que é um partido muito digno e vai ser presidido por um jovem. Eu acho que o Solidariedade teve muito a ganhar. Que o Senhor faça uma boa gestão e nunca se esqueça. O objetivo da nossa vida pública é tentar amenizar, ajudar a população que nos elege. É estar sempre de mãos abertas e portas abertas à nossa população. Tenho certeza que o Senhor vai fazer um excelente trabalho. Obrigada pela gentileza que o Senhor esteve nos avisando, me ligando, telefonando. Muito obrigada por essa gentileza. E todos aqueles que fazem parte de novos partidos, que Deus abençoe o caminho de cada um e que nós saibamos aqueles que pretendem disputar a eleição dia 2 de maio. O Senhor sabe aonde... aqueles que vão ter vitória ou não, mas que tenham um bom sucesso, uma boa jornada. Parabenizar também o vereador Luiz Lacerdo que retorna a essa casa. Seja bem-vindo, vereador. Embora estejamos em partidos opostos, a sua presença muito nos agrada. O Senhor é uma pessoa muito gentil e um excelente vereador aqui, que desempenha muito bem o seu papel. Muito obrigada. Após encerrado o uso da palavra no pequeno expediente, iniciamos o grande expediente. Convido para o uso da palavra na tribuna o vereador Pedro Mariano, que ingressou nessa última semana no Partido Republicano Progressista, PRP. Senhor Presidente, bom dia, bom dia aos novos colegas vereadores, bom dia aos novos colegas vereadores, professor Geli, doutor Dinamera, vereador Emílio Garcia. Quero cumprimentar a Alessandra lá do bairro São Joaquim, que está aqui visitando nossa casa de lei hoje. José Marcio Sessor, o meu chefe do gabinete está aqui também, está ali resolvendo o problema. Senhor Presidente, o motivo que eu trago aqui é... Eu, hoje, não pertenço mais à família do PP. Sai assim, por outros motivos, eu tive de sair do Partido Progressista. Partido que eu li com dias, 11 anos, na história, dentro do PP. É... Por um motivo, é onde que o partido não, por esses tempos, não conseguiu estruturar. Estava estruturando através do, então, o vice-governador Zé Hélio, o partido, mas na ida dele para o PSDB, aquela base que ele estava construindo aqui na cidade de Anapo, é por um motivo óbvio, também a base acompanha, né? E aí tinha muito pré-candidato, que nós íamos ter um pré-candidato, dentro do PP, a prefeita. Mas devido a essa desarticulação de tempo, em política, você faz com a articulação. Quando faz desarticulação, o partido vai descendo, ladeira abaixo. Infelizmente, aconteceu no PP, teve pessoas que eu muito respeito lá, Luiz Medeiros, que já teve por lá também, Mozart, já esteve por lá, João Feitora, companheiro de partido também, teve por lá, o próprio Pedro Canedo, e uma pessoa que eu faço uma referência muito grande, era o finado Wagner, o Wagner, era a vida do partido aqui na cidade de Anábal, em todo sentido. O Wagner que tinha um amor muito grande pelo PP, mas infelizmente, hoje ele não pertence a esse mundo, pertence a outro mundo. E foi esse motivo que foi acontecendo, e o problema também da minha votação, mas do João Feitora na eleição de 2012, afastar muito o pré-candidato, achar melhor ir para outra agremiação, que não tinha Pedro Mariano no roto do PP, que não tinha o próprio João Feitosa mesmo. Vocês acompanharam. E nessa demanda de eu buscando outros partidos, as portas estavam sempre fechadas. Mas, eu acho que foi algo de Deus que aconteceu na minha vida, Jacques, quando, numa quarta-feira, e antes do dia 18, na Vespa, o ex-vereador Omar Jacob, acima de tudo meu amigo, me liga, querendo conversar comigo. Pedrão, eu tenho uma solução para você. E eu estava naquele momento, minha mulher saindo para a comunidade do Senhor Jesus em Naiote, ela falou, deve ser algo bom, Pedro. E quando eu cheguei, ele estava me aguardando no gabinete, aonde que ele for o articulador, a ponte entre eu estar hoje, a partir de hoje, nessa casa, o partido republicano progressista, entrou só mais uma letra entre dois P, né? É o republicano. É o estilo meu ser republicano nessa casa, né? É a maneira de eu fazer a minha política, sempre fui republicano dentro dessa casa. E eu acho que hoje, como diz, é o partido que eu tornei, né? Partido republicano progressista, né? Então, a maneira de eu lidar com uma política. Eu acho que a política que a gente faz é dialogando e conversando em alto pelo interesse da população. E esse partido, hoje, tem vida aqui na cidade de Anapo, o PRP. Infelizmente, o PP não vai estar com a representação aqui, que eu fico muito sentido. Você, sinceramente, de coração, eu fico sentido. Mas, no processo eleitoral, você... Eu acho que lá, tem uma sala de comissão lá, era melhor dos novos colegas que estão conversando lá fora, é melhor. Eu acho que está sendo transmitindo e está pegando. Tem que ter um respeito. Converte, discute lá. Uma parte, vereador. Acho que a segunda deve respeitar. Uma parte, vereador Pedro Mariano. Uma parte, a vossa excelência, vereador. Vereador Pedro Mariano, eu não poderia deixar de usar a sua fala para fazer uma observação importante. no que pese o respeito e a consideração que eu tenho por todos os companheiros, inclusive vossa, senhoria, que está procurando um lugar ao sol, um partido onde o senhor possa lutar pelos seus ideais, eu tenho que aqui ser sincero com a população anapolina e com o Brasil como um todo. A instituição partidária, vereador Lacerda, está falida no país. Quando você vê as vésperas de uma eleição, esse samba de vai para cá, vai para lá, vai para cá, vai para lá, é porque partido não está valendo nada no Brasil. Esses caciques dos partidos brasileiros tinham que ter vergonha na cara e valorizar as pessoas, valorizar pessoas sérias como o vereador Pedro Mariano, valorizar pessoas sérias como várias outras pessoas que não têm lugar, que ficam ao léu como pessoas bastardas, querendo defender uma sigla partidária que não merece nenhum respeito. Já não dá mais, nós temos que deixar claro para o povo, o povo não está votando nem porcaria de partido nenhum não. O povo está votando, é no candidato. E isso nós temos que levar, vereador Lacerda, isso para avaliar nas próximas eleições. Você vê aí partido populista, populista, não é que isso era? Partido Progressista. Partido Progressista. A gente vê N outros partidos. O vereador Hamilton também resolveu retornar para o seu partido. E assim são vários vereadores. Por quê? Porque não estão tendo apoio dos partidos pelos quais eles os defendiam. E hoje são obrigados a buscar um lugar ao sol para defender uma outra sigla. Então eu quero só deixar claro, vereador, parabenizá-lo e dizer do meu respeito, da minha consideração por vossa senhoria, mas nós brasileiros, nós políticos, temos que ter cuidado ao escolher um partido. Porque já não se sabe mais o que é que presta nesse país. Partido político perdeu sua identidade. E nós, enquanto políticos, que temos o ideal, temos um compromisso com a população, temos que ter responsabilidade ao tomar uma decisão, ao ir para outro partido. Devolvo a palavra. Obrigado. O Jacque bateu na ponte aí. É... Pela culpa do partido, certas pessoas, eu não tive o grande, Jacque, o respeito dentro do PRP quando eu fui eleito. Nenhum presidente na época não ligou nem para mim, para falar, ó... E não tive aquele apoio por certos membros do PP. Não aqui em Anapa, mas em Goiânia e em nível federal. E quando eu estive indo para o PRP, ou o Vasco, o nome é... Eu fiquei meio complicado. Ou o Vasco, que é o presidente nacional do PRP, me ligou. Parabéns, vereador. Parabéns, vossa excelência, vindo aqui para o partido. Então, eu já fui recebido aquela alegria. E acaso, quando a gente é convidado num lugar que a gente chega, que todo mundo ri e abraça, é um bom sinal. É bom que a gente está chegando para somar. E eu vim para o partido para não ser o sinal de menos, mas o sinal de mais. Um mais um é dois. Eu vim para somar. Certo? E o partido deu essa abertura. E também eu quero, terminando aqui, presidente, quero agradecer aqui o certo sugerador, o vereador Mauro José Severiano, o vereador Luiz Lacerda, o vereador Amir Batista, o vereador Paulinho, o vereador Jean, o próprio vereador Jacques, também que estava falando nesse momento. E teve essa preocupação para onde que eu estava. Mas a própria Dinaméria, um dia me secou ali, preocupado. A Presidente, a Geli, o próprio Eli Rosa, tentou levar o PMDB, mas ele teve a atitude bonita de Vossa Celeste, presidente, tem a ouvir a maioria, a maioria manda. Eu acho que a gente pode ser ditador. E outros já me falavam não, mas o Jean tentou levar o PTB também, mas não teve sucesso. Então outros partidos aí, no próprio PSDB, não teve sucesso de eu ir para lá antes da filiação do Carlos Antônio. Então outros partidos tentaram, mas a maioria fala e a gente, a maioria vence. Então a gente tem que respeitar. E sempre eu fiz isso. Na festa, a gente não é convidado, não é bom a gente ir, porque todo mundo vai ver a gente mal visto. Mas quando na festa a gente é convidado, a gente é bem visto. E sempre foi essa conversação minha com outros grandes partidos do município de Anápolis. Mas o PRP abriu a porta. E hoje o PRP passa a ser representado aqui, não por não, o vereador Pedro Mariano, que passa a representar. E o PRP, a partir de hoje, tem vida nessa casa de lei, onde está representado por mim, que vim filiado, e também o Marcinho, que veio para o PRP, para ali organizar um grande time. Para 2016, nós estamos disputando as eleições, com chance de permanecer a vitória, não sei de quem, do PRP, para estar representando, a partir de 2017, também, para mais quatro anos. Não só esse resto de anos, mas o 2017. Presidente, devolvo a palavra. Também, agora, no uso da palavra, no grande expediente, professora, vereadora, professora Maria Geli, que vai ceder a primeira parte do seu tempo, ao vereador Miguel Marrula. Portanto, Miguel Marrula, até cinco minutos, por gentileza. Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores que acompanham a mesa, imprensa e convidados aqui presentes. Senhor presidente, mais uma vez, fica em minhas palavras o repúdio sobre todas as vezes que sou criticado quando falo em decretos aqui. Eu quero perguntar para os colegas vereadores que estão aqui presentes também, sobre mais um decreto que foi feito em fevereiro, na época do carnaval, pelo senhor prefeito municipal de Anápolis, se alguém aqui tem conhecimento desse decreto, que até o momento eu não tinha. e se alguém tiver acesso aos decretos, os microfones aqui estão abertos para debates. No dia 5 de fevereiro de 2016, o Poder Executivo entrou com mais um decreto sobre a taxa de iluminação pública em Anápolis. E mais uma vez, estou solicitando à Prefeitura a cópia do decreto e os devidos documentos que comprovem este valor da CIP de capa a capa. Caros colegas, eu uso a tribuna mais uma vez a fim de dar publicidade à minha luta incensante na fiscalização da legalidade dos atos praticados pelo Poder Executivo Municipal. Dessa vez me atenho ao fato novamente no aumento da taxa de iluminação pública. Só que dessa vez, outro decreto editado no mês de fevereiro deste ano, sem nenhuma comunicação a essa casa. Isso é uma falta de respeito com nós vereadores. Para quê que existe vereador se decreta, prefeito faz o que quer e fica por isso mesmo? O que causa muita estranheza. Aliás, não houve aumento, mesmo o valor do decreto de junho do passado, mas sem nenhuma justificativa legal, pois deveria prevalecer o valor menor de janeiro de 2015. A par disso, pedi informações ao algo municipal competente, como até então sempre fui atendido todas as vezes que solicitei documentação para todos os órgãos da Prefeitura. a respeito de como se deu aprovação do decreto, porém ainda não fui atendido. Podem ter certeza que após as devidas informações chegarem em minhas mãos, tomarei as medidas possíveis. Ora, nós sabemos que o aumento da CIP, conforme lei, se dará todo início de ano, mas nesse caso o que causa espanto é que o valor é o mesmo do decreto de julho de 2015. Será se foi levado em conta as mesmas justificativas do decreto anterior? Não sei. Será se foi levado em conta os três últimos meses do ano anterior, conforme determina a lei? Também não sei. Enfim, todas essas perguntas serão respondidas por mim em momento oportuno após análise minuciosa de documentos solicitados ao Executivo. Se o Executivo estiver correto, estarei aqui, como sempre estive, batendo palmas e dando parabéns para o Poder Executivo, como é obrigação minha e de todos os colegas que fazemos o nosso papel de fiscalizar qualquer tipo que seja esse decreto. espero que esse decreto e essa documentação esteja errada para amenizar o impacto e esse aumento imoral nas contas de iluminação, nas contas de energia do cidadão anapolino. No mais, agradeço, devolvo a palavra. Também, dividindo o tempo disponível no grande expediente, professora Geli. Cinco minutos, professora. Senhor presidente, mesa diretiva, quer cumprimentar o nobre vereador Jackson Charles, que está completando mais uma data natalícia. Que Deus abençoe, que Deus possa renovar suas forças e, como já te disse, que as bênçãos dele sejam sobre a sua vida, fazendo de você cada dia uma pessoa melhor. É o que nós precisamos todos os dias. Quero, nessa manhã, senhor presidente, primeiramente, desejar boas-vindas ao nosso nobre colega, Luiz Lacerda. E dizer que, sem dúvida nenhuma, você fez um excelente trabalho, sim, à frente da secretaria e nós temos que parabenizá-lo pelo seu empenho, estar ali trabalhando junto também a essa casa, mas trabalhando junto ao prefeito João Gomes, com projetos que, sem dúvida nenhuma, transformam a nossa cidade a cada dia. Parabéns e que você possa, agora sim, novamente aqui nessa casa, desempenhar o seu trabalho de excelência, como você tem feito ao longo desses anos. e quero também, parabenizando o retorno do nosso colega, Luiz Lacerda, também agradecer mais uma vez o nosso colega Alfredo Landim, que esteve aqui durante todo esse período e agora não é mais um vereador aqui na casa, mas é um vereador na rua. Ele, o Alfredo Landim, é um homem que trabalha muito junto à população e, sem dúvida nenhuma, as causas sociais ainda continuam sendo pleiteadas por ele e de forma muito veemente. Então, nós queremos ressaltar aqui o trabalho que Alfredo Landim fez enquanto vereador e agora também desenvolvendo da mesma forma na nossa cidade. e parabenizar a todos aqueles. Nós sabemos que sexta e sábado foi um período muito quente, mas parabenizar a todos aqueles que agora estão aí nos partidos e que começa, sem dúvida nenhuma, infelizmente, como disse o vereador Jackson Charles, nós precisamos dos partidos para nos candidatarmos e eu acredito, eu falei para ele que eu discordo apenas com relação aos partidos, que são as pessoas que fazem os partidos. E eu acredito no valor dessas pessoas. Mas, senhor presidente, eu gostaria de usar a tribuna e apenas com dois minutos ressaltar uma ação que realizamos nesse final de semana. No dia 2 de abril, nós comemoramos o dia nacional, o dia mundial de conscientização quanto ao autismo e tramita nessa casa um projeto de nossa autoria para que esse dia e essa semana também seja uma semana de conscientização municipal em favor do autismo. E nós realizamos, nesse final de semana, ali nas dependências da Una Evangélica, o primeiro simpósio anapolino sobre autismo. e eu quero parabenizar a ASPA. A ASPA é uma associação de pais e amigos de autistas que nasceu por meio de uma audiência pública realizada nessa casa de leis para que nós pudéssemos levantar políticas públicas e também conscientizar o povo de Anápolis em relação aos autistas. Nós sabemos que os autistas são chamados de anjos azuis e são anjos que são colocados dentro de famílias e essas famílias que receberam esses anjos necessitam de todo o nosso apoio. E também esses autistas, que são em mais de 3 milhões no Brasil, que eles possam ser levantados em relação à nossa cidade e que nós possamos nessa casa, junto ao Poder Executivo, traçarmos políticas públicas que venham a garantir a eles tudo aquilo que é de direito. E eu quero parabenizar cada um membro da Associação de Pais e Amigos, da pessoa do seu presidente, pastor Rea Milton, mas não deixando de exaltar cada um pai, cada uma mãe, cada um profissional e cada pessoa da cidade de Anápolis que atendeu e chamado e que ou foi ali como palestrante ou como simplesmente participante. Eu destaco aqui a boa vontade de cada um dos palestrantes que esteve ali também, sem nenhuma remuneração, mas com um objetivo só, que venha conscientizar a todos nós sobre a importância de não termos discriminação. E no domingo também realizamos uma pedalada, jogando para longe qualquer tipo de preconceito. E que nós possamos trabalhar nesse sentido. Que preconceito não faça parte dos cidadãos da cidade de Anápolis. Muito obrigada, senhor presidente. Também no uso da palavra, no grande expediente, vereador Jean Carlos, que também vai dividir seu tempo com o vereador Hamilton Filho. Portanto, vereador Jean, cinco minutos, por gentileza. Obrigado, presidente Elizebo. Cumprimento Vossa Excelência, em nome de Vossa Excelência, todos os pares. Cumprimento aos assinantes do Canal 5 e os ouvintes da Rádio Manchester, demais populares presentes aqui nas galerias. Eu... Bom dia, vereador Gerri. Bom dia. Talvez não seja um bom dia para os usuários do transporte coletivo. Que, lamentavelmente, assim como nós dessa casa, foram pegos de surpresa com mais um aumento, uma correção da tarifa. chama atenção, vereador Pereira não está aqui mais, porque, penso que, diante de um período de recessão, crise financeira, inclusive, fechamento de empresas no DAIA, vereador Vespa, da qual, mais de 200 funcionários perderam aí o seu ganha-pão, a Secreza, que todos nós sabemos, este é um momento completamente impróprio para se aplicar uma correção aos usuários do transporte coletivo. Pois bem, a argumentação, certamente, será que tudo subiu, que o combustível também subiu, vereador Jackson. Mas o que eu questiono, vereador Jackson, é além da forma, além do aumento, a forma como se faz. Essa casa aqui, sequer tomou qualquer mínimo conhecimento, conhecimento. E aí, eu quero realmente assinar, para convocação, não do Agnaldo, que o Agnaldo nem sentou na cadeira, mas sim da Fernanda, que está lá dentro, e certamente essa planilha, a Fernanda é a diretor responsável pelo transporte da CMPT, para que nós possamos ter realmente conhecimento. Mas repudiar, sobretudo, vereador Gerri, a forma como é colocada, a Urbana todo dia tem uma propaganda, na televisão, tentando passar a imagem e eficiência. Por que, pelo menos, não se fez uma nota, vereador Vespa? A informar os usuários do transporte coletivo, desse aumento. E por que não, vereador Jackson? Não se deram, pelo menos, um prazo de 15, 30 dias? Eu tenho pessoas que, hoje cedo, ao entrar dentro do ônibus, me ligou, falando, olha, eu vim aqui com 2,50 e fui barrado. porque, lamentavelmente, eu não sabia. Isso acontece com pessoas humildes. Pode até achar que não, mas tem pessoa que sai de casa com o valor exato. Uma diarista, que foi o caso, que vinha do Copacabana, vem com o valor, o estudante. E eu estou repudiando, porque eu quero, inclusive, diante desse fato, vereador Glenn, abordar que, cortaram linhas, por exemplo, da Serra do Misael, vereador Mauro, que a ex-concessionária disponibilizava. Eu recebi aqui idosos que procuram o retorno, encaminhei para a CMTT, e agora a resposta é que não era uma linha, que era uma liberalidade da TCA. Então, por que a empresa que assumiu tal compromisso, que se faça em caráter de liberalidade? O território de Anápolis está todo previsto no edital, inclusive na zona de tráfico. 32 fala região rural, e lá é uma região rural, passando por Miranápolis, aquela estrada que vai ali até a proximidade da Serra do Misael. Bairro Flor do Cerrado, também não tem linha de ônibus, vereador Jacques. Outra coisa, questionamentos que a catraca, se demorar, salvo engano, 10 segundos, não passa. Você pagou, mas se demorar um instante, não passa. Que deveria ser pela passagem do usuário, e não por tempo. Então, assim, uma série de questionamentos, por exemplo, pessoas, usuários, que ficam desabrigados, aguardando impor de ônibus, e até dentro do terminal. Insegurança, roubos e furtos dentro do terminal. E agora, vem um presente de grego para a população, com mais um aumento. Eu penso que uma empresa do Porte 10, que está aí apenas quatro meses, ela teria, sim, como é a parte hiper suficiente da relação jurídica, capacidade financeira para aguardar o momento mais apropriado, depois de que fizesse investimentos e demonstrasse efetivamente a capacidade para atender a contento os usuários. aí, sim, se pensar em a correção. Lógico que o município autorizou, mas a planilha e o requerimento partiu certamente da concessionária e da Urbana. Portanto, nós estamos aqui, passando mais uma vez por uma pressão popular, vereador Gé, e sequer tomamos qualquer conhecimento. Mais uma vez, somos surpreendidos ao modo, do mesmo modo que a população. queira deixar o meu repúdio e dizer aos usuários que essa casa, nós vamos apresentar aqui um requerimento, pegar a planilha, pedir para um técnico e um contador possa avaliar, Jackson, se houve mesmo esse impacto de novembro para cá. Porque se ela assumiu em novembro, sabedora dos valores, ela não pode tentar retirar depreciação anterior ao período dela. O uso dela foi apenas de quatro meses. A prestação do serviço foi em quatro meses. Nós estamos agora iniciando o mês de abril. Então, nós vamos realmente pegar e debruçar e verificar, Gé, cada centavo se era realmente impactante em quatro meses subir 20% da tarifa. Porque a depreciação passada não pode ser aplicada pela nova empresa porque ela assumiu o transporte com esse valor. Mas eu, como eu dividi o meu tempo com o vereador Hamilton, depois eu abordo uma outra matéria. Devoi a palavra. Portanto, como estava programado, o vereador Hamilton Filho. Cinco minutos, vereador. Obrigado. Bom dia, seu presidente. Obrigado, Eduardo Jean Carlos, pela acessão do tempo. Cumprimento todos os senhores e seus vereadores, toda a imprensa que nos acompanha, todos aqueles que nos assistem e nos escutam nesta manhã. Pastor Valdir, acho que o som está baixo, parece. todos aqueles que nos assistem e nos escutam. Senhor presidente, eu venho aqui fazer uma prestação de contas sobre esses dias que passaram, sobre essa questão eleitoral que nós passamos. Eu acho que é uma coisa que movimentou a Câmara Municipal, movimentou os partidos políticos. E eu venho aqui reportar a todos os senhores, reportar a toda a cidade de Anápolis sobre a opção que eu fiz, os motivos que me levaram, toda essa celioma que houve. Senhor presidente, eu fui eleito pelo Partido Social Cristão, pelo PSC, e em 2013, em outubro de 2013, todos nós que éramos do PSC fomos convidados a integrar a solidariedade, a fundar a solidariedade na cidade de Anápolis. E eu, o vereador Vespa, e na época o vereador Mauro também passou pelo partido, estávamos lá acompanhando o deputado Carlos Antônio, que era o timoneiro do PSC e passou a ser o timoneiro de solidariedade. Nós acompanhamos a solidariedade, é um partido que eu tive o prazer de integrar, o prazer de participar. E viziano da eleição agora, o deputado Carlos Antônio é pré-candidato a prefeito de Anápolis, e recebeu um convite do governador Marconi Perillo para se filiar ao PSDB, para concorrer à prefeitura de Anápolis pelo PSDB. E o deputado Carlos Antônio transmitiu esse convite a todos os vereadores, todos os integrantes de solidariedade. Nessa oportunidade, os vereadores Vespa, Maurão e Pedrinho Porto Rico. E assim como eu, no primeiro instante, achamos que poderia ser um caminho o vereador Vespa, o vereador Mauro Pedrinho filiaram-se definitivamente ao PSDB. E eu, em que pese ter um carinho grande feito pelo deputado Carlos Antônio, ficar honrado pelo convite também, a minha efeito pelo governador Marconi. Eu, que no primeiro momento até confesso que ponderei essa situação, eu tive que fazer um referendo com a minha base eleitoral, avaliar essa situação. e eu represento um grupo político que tem um projeto político na cidade de Anápolis. Nós temos um projeto político agora da reeleição, e temos também um projeto político que passa pela campanha de 2018. Eu pretendo, em 2018, ser candidato a deputado estadual. Eu entendo que no PSDB, esse sonho, essa vontade ficaria inviabilizada em decorrência do PSDB ter hoje 12 deputados estaduais eleitos. E minha base eleitoral também, ela, grande parte dos meus apoiadores, da minha família, dos meus amigos, não referendaram, não anuíram com essa opção de filiar o PSDB. Nós fomos de um grupo político que tem uma orientação ideológica de centro-esquerda, e o PSDB é um partido de direita. Então nós achamos por bem ficarmos em solidariedade, continuar em solidariedade. Eu estive com o deputado federal Lucas Virgílio, com a direção estadual do partido, com a direção nacional do partido, e conversando com eles, discutindo com eles, e foi me oferecido que eu continuasse no partido, que eu assumisse a presidência municipal de solidariedade. E estamos agora formando a nova comissão provisória de solidariedade, tivemos a oportunidade que na sexta-feira entregar a filiação de vários integrantes, novos integrantes do partido. E eu quero aqui aproveitar os microfones da Câmara, aproveitar os microfones da Rádio São Francisco, externar meu agradecimento aos companheiros do Solidariedade que foram para o PSDB, vereador Vespa, vereador Mauro, vereador Pedrinho Porto Rico. Agradecer ao deputado Carlos Antônio pelo convite, agradecer ao governador Marconi que fez esse convite, até estou escrevendo uma mensagem para o vereador Marconi, agradecendo a ele pelo convite, e explicando os meus motivos. Agradecer ao vereador Amir, a líder do PSDB, e ao presidente do PSDB, o Erwin Velson, e de forma especial também ao meu amigo, o pastor Hugo. E todos, eu conversei com todos, todos entenderam a minha opção, todos entenderam a minha opção política. Nós temos a eleição agora, o deputado Lucas Virgir fez uma visita ao prefeito João Gomes, já abrindo uma importante comunicação, um importante diálogo com o presidente, com o prefeito, com vistas a uma aliança do Solidariedade com o PT nas eleições. Então, eu quero aqui agradecer a todos pela recepção que tiveram comigo, mas pelo entendimento, pelo carinho que tiveram, pela compreensão que tiveram para não seguir nesse projeto. Eu quero desejar aos amigos, o vereador Vesto, o vereador Pedrinho, o vereador Mauro, boa sorte, e a vereadora Miriam também, que é do PSDB, boa sorte nas eleições, que Deus possa abençoá-los. E os companheiros do PSDB, eu não estarei lá, mas fica o amigo, fica o companheiro aqui. Eu não fiz nenhuma negociação às escuras, liguei a todos, informando, dando meus motivos, e a gente não vai estar no mesmo partido, mas a amizade continua, nosso laço de amizade continua, estou à disposição de todos. eu queria reportar que eu continuo em solidariedade, serei nomeado agora em breve o presidente do partido, e estamos formando com os integrantes que sobraram nova comissão provisória do partido. Eu espero, assim, poder contribuir de uma forma mais efetiva e de uma forma mais importante para as eleições de 2016 e 2018, agora nessa nova empreitada. Muito obrigado, é boa palavra. na sequência do grande expediente, convido para o uso da palavra na tribuna, vereador Mauro Severiano, que também vai dividir o seu tempo com... Se o assunto couber, se o prazo couber, com o vereador Frei Valdair. Por gentileza, vereador Mauro. Senhor presidente, nobres pares, pessoas que estão nos assistindo através do Canal 5 e Rádio Manchester. Senhor presidente, antes de eu começar a minha fala, depois do jogo de ontem, vereador Wenderson, nós estivemos reunidos com a diretoria do Galo e eles me incubiram de agradecer todos os vereadores e todas as vereadoras aqui pelo projeto da torcida premiada. Se não fosse essa torcida premiada, o Galo não estaria disputando três copas, que é a Copa Verde, a Série D desse ano e a Série D do ano que vem. Então, parabéns a nós vereador, a diretoria do Galo, e eu vou trazê-los aqui recentemente para agradecer aqui com os diretores e parabéns que essa casa também deu a participação, vindo o projeto oriundo executivo para esta casa e nós aprovamos. Então, mandaram eu agradecer aqui em nome da torcida do Tricolor da Boa Vista, parabéns mais uma vez a essa casa que fez o papel. Mas, senhor presidente, iniciando minha fala, senhor presidente, eu não dividi, eu gostaria que o meu horário não é aquele. Dez minutos. Isso eu estou ouvindo de mim, não é um de terceira pessoa. Quero dizer a vossa excelência e os pares, eu vou bater na mesma tecla que o vereador Jean disse aqui. Essa casa não pode ficar omissa a serviço do rei. esse aumento aí, para mim, é abusivo. Enquanto o nosso funcionário público teve um aumento de 11% ao ano em cinco parcelas. 11% ao ano, hein? Em cinco parcelas. A última vai ser em dezembro. Essa empresa de concessão aí, vinte por cento. E ninguém fala nada? Essa casa aqui, com vinte e três membros, alguém tem que falar. Alguém tem que falar. Não pode, vereador Jean, acreditar numa empresa que ganhou a concessão, diz que ia melhorar, melhorar cem por cento do transporte, diz que estava falido a nossa cidade, e nós sabemos que não estava falido. O que que melhorou? Em Goiânia teve um aumento da passagem. O Ministério Público cancelou. Alô, Ministério Público. Ajude nós, a Câmara Municipal. Alguém tem que provocar o Ministério Público. Lá fora, qualquer usuário tem que provocar o Ministério Público. Está sendo penalizado. Está sendo penalizado. Onde está o Ministério Público? Ministério Público é para servir o público. Doutora Sandra Mara Gambelino, que o senhor tem uma atuação brilhante, Ministério Público. Ajude a população de Anápolis. Eu não estou contra o aumento, vereador Vista. Não. Eu acho que o aumento tem que vir. Nós estamos num regime capitalista. Mas, por que que isso não aumenta? Cada mês, dez centavos. Não seria melhor? São oitenta mil passageiros. Oitenta mil passageiros. Por dia. É bom que se diga, por dia. Naquele corredor ali. Eu ainda tenho terçaímento. Na Urbana. Oitenta mil. A cinquenta centavos. São cinquenta mil por dia, gente. Cinquenta mil por dia. Isso é brincadeira. Ainda mais, vereador Jean. Vereador Jean. Só para brilhantar o raciocínio de vossa excelência. Já vieram mais de seis pessoas. Pessoa que entende. Eu tenho que ver esse contrato. Um contrato que não passou pela Câmara. Eu quero deixar os ouvintes bem alertos aí, senhor presidente. Que muitas pessoas não entendem. Pensa que é a Câmara que autoriza aumento. Não. Não. Por que vocês deixam? Mas tem um item nesse contrato que eu quero ver esse contrato. E hoje, minha assessoria, vereador Jean. Está pedindo esse contrato do CMTT que remeta para essa Câmara aqui, vereador Jacques. Que me falaram, não tem prova, que quando eu faço acusação, para mim não ganhar processo eu tenho que ter prova. Me falaram que nesse contrato, que vereadora, assim já alertava a Tucana, a Tucana Miriam Garcia. Quem ia pagar a passagem era o povo. Com esses vinte e sete milhões aí. Que deram aí para ganhar essa licitação. Ganhou. Se é lista ou ilista, é outro departamento. Mas ia cair nas costas do povo desses cinquenta centavos. Cinquenta mil por dia. Veja. Soma em um mês. Hã? Um milhão e meio por mês. Soma isso em um ano. Em quinze anos. A coisa mais grave, vereador, Miriam Garcia, não posso dar oportunidade. Não pode, não? Não, porque eu tenho um tempo estourado e tenho outros assuntos. O que mais grave que chegou nos meus ouvidos aqui, oito pessoas, vereador Wenderson, nesse contrato reza, vereador Geli, que a empresa tem que passar um por cento do seu faturamento bruto para o CMTT. E diz que não está sendo passado. Eu quero checar isso aí. Eu vou a fundo isso aí. A empresa... O meu horário não está permitido. De gentileza, pastor. Mais cinco minutos concedido ao vereador. O mais grave é isso aí. Chegou no meu ouvido. E a pessoa é entendida, não é a pessoa leiga, não. Que esse contrato foi feito, ganhou a licitação, que a empresa detetora da concessão, que ganhou e iria ganhar, tinha que passar um por cento do faturamento bruto para o CMTT. E para onde tem esse dinheiro? Olha, nós sabemos, os vereadores mais perientes dessa casa aqui, que nós só temos duas autarquias na cidade. Os outros são todos secretaria. O CMTT não é secretaria. É uma autarquia. O ISSA recebe verba federal para o Tesouro Municipal? É uma autarquia. Para onde tem esse dinheiro? Será que essa empresa está passando? Eu quero checar isso, que o CMTT vive disso. Vive disso. E diz que o CMTT está quebrado. Tem que passar um por cento do faturamento da empresa, faturamento, não é faturamento líquido, Faturamento da empresa. Uma parte, vereador. Um minutinho. Então, não pode fazer isso. Está fazendo os vereadores de trouxa que o papel do, igual o vereador Marrulo usou a tribuna, fiscalizando o taxa de mineração pública. E eu vou bater nessa tecla. Fiscalizando também que é o papel dessa casa. Essa casa não pode ficar omissa. E no jargão do direito, que eu sou um operador do direito, no jargão do direito, a omissão também é crime. Então, nós estamos sendo criminosos. Alguém tem que falar. Tem que falar. Então, eu não vou deixar isso limpo. O aumento, se é legítimo, eu não sei. Mas, gente, 50 centavos, para nós não tem valia nenhuma. Mas, para um trabalhador que tem cinco filhos, cinco filhos que vai para o colégio, vai e volta todos os dias, são quantas passagens? São 30 reais por dia que ele tem que pagar para os seus filhos. Gente, é muita coisa. É muita coisa. Numa pancada só. Enquanto qual... O que que aumentou nesse país 20%? O que que aumentou? A expectativa da infração. Foi 10%, 11%. Agora, vem uma empresa que ganhou, diz que ia melhorar coisas e muito. Ia fazer isso aqui, país de primeiro mundo. Aumentou em quê? Aí vem o cidadão, que é diretor da empresa, e dá uma declaração em rádio, no meio de comunicação. Um aumentozinho. Um aumentozinho para ele, né? Que ele deve ganhar super bem na empresa como diretor. Um aumentozinho para ele. Não pesa no bolso dele. Porque ele anda de carro, ele não precisa de ônibus. Então, é isso que não dá para ficar calado. Não dá para ficar calado nessa casa. Veja bem. Nem na Câmara os nossos servidores tiveram aumento. Tiveram aí 11% em 5 parcelas. 5 parcelas é 2%. Agora, e tem vereadores que não vai dar aumento para vereador. Tudo bem, eu até concordo. Aumento de 20%, uma pancada só, nas pessoas humildes. Que pessoas que andam de onde são pessoas humildes? Pessoas salariadas. Então, aonde está o Ministério Público? Doutora Sandra Gamelin, que ela já foi homenageada por essa casa. Por favor. Qualquer cidadão comum, eu convoco. Que entre na justiça, que ele está sendo penalizado. Não é eu, não. E eu? Como que defendo as coisas legítimas nessa casa? Então, realmente, nós temos que ver isso aí. Uma parte, vereador Marrula, que eu já tenho... Vereador Marrula, eu só tenho um minuto e eu quero concluir. Obrigado, vereador. Um dos motivos que eu falo e reclamo aqui nessa casa é sobre decretos. Hoje de manhã, a minha secretária do lar falou que vocês autorizaram subir a taxa de ônibus. Eu falei, não. Ela chama Tereza. Eu falei, não Tereza. Aquilo foi via decreto. E se por lei, no edital, se por lei é legal ou não legal o aumento da taxa, isso tudo aí vai para o CMTT. Cabe o CMTT, eu pergunto. Já analisaram, teve esse aumento, aí vai para o Executivo para servir a decreto. Então, cadê a análise e a resposta do CMTT para o Poder Executivo para dar continuidade, dar o encaminhado, o aumento da taxa? Tarifa de 11. Obrigado, eu vou falar. Aí vem alguém no meio de comunicações, diretor da empresa, fala que foi um pequeno aumento. Então, estão lesando o erário público, essa empresa. Por quê? Se foi feito o contrato, eu tenho que ver e tem que ser afirmativo. Se realmente esse contrato, eu vou pedir o CMTT que manda esse contrato imediatamente para cá. Se 50 centavos numa passagem para a empresa não faz falta, mas para o usuário, sim, Gê. Então, eu peço a compreensão de todos os vereadores que eu estou falando aqui. Ontem foi a maior gozação em cima de mim lá no estado de Jonas Duarte. As pessoas, ô Maurão, vocês deixam, a Câmara deixa aumentar. Mas eles não entendem que isso não passa pela Câmara. Nós não temos legitimidade de votar em matéria financeira. Mas, então, eu quero pegar o contrato dessa empresa. Como é que foi feito esse contrato? Que, até hoje, está igual àquela música do Zeca Pagodinho. Eu, como é que a Viaca, eu nunca vi e não sei falar. Eu nunca vi esse contrato. Só sei que teve uma licitação. Vou pegar esse contrato. Qual os itens aí? Se a empresa está rigorosamente em dia com o município. Só isso. Obrigado, velhador Mauro. Parabéns. A sua fala é pertinente. Nós precisamos, realmente, debater sobre esse assunto. E nós falaremos, posteriormente, pela ordem também, sobre o assunto. Concedo a fala por dez minutos ao vereador Gleimo Martins. Cinco minutos. Que dividirá seu tempo com o vereador Sargento Alberto. Bom dia, senhor presidente, nobres pares, imprensa aqui presente. Glória a Deus, porque até aqui o senhor tem nos ajudado. Cumprimentar também o vereador Luiz Lacerda, retornando a essa casa. Que Deus possa abençoá-lo de toda sorte e bênção. Senhor presidente, nós estamos aqui apresentando uma moção. Uma moção de repúdio e apreensão pelo fechamento dessa empresa, a Semina Secrisa. Secrisa Semina, ali do Daia. Aonde mais de 200 famílias, 200 funcionários estão perdendo seus empregos. E nós vemos acontecer isso. A gente vê acontecer nos grandes centros, através dos jornais. Está chegando o vereador Frei Valdair. Aqui é Anápolis. E apreensão também, essa moção de apreensão, por quê? Qual será a próxima? A gente anda pela cidade, só vê placas, vereador Marrola. Aluga-se, vende-se. Enfim, coisas que a cidade está passando por uma recessão também. Anapos não vive numa ilha fora dessa crise. E o que foi feito pelo governo municipal, governo estadual e governo federal para que essa empresa poderia se continuar com esses 200 funcionários trabalhando e dando emprego em Anapos. Uma empresa do porte da Secrisa, da Semina. Aonde quantas pessoas, parentes já trabalhou, diversas pessoas, amigos, trabalhou nessa empresa. E ela estava tocando aí. E hoje se fechou uma empresa dessa envergadura. Onde traz dividendo, traz... Aumenta a arrecadação do município. Fechou-se as portas. E nós vemos aí, passando por essa situação. A gente vê também, pega de surpresa nós, essa questão da Urbam. Onde as pessoas têm nos cobrado. Nós vivemos, andamos no bairro, em toda a cidade. Encontramos pessoas em supermercado. Enfim, todos os locais. Pessoas que utilizam. Às vezes, nós não andamos de ônibus, mas as pessoas andam de ônibus. Da minha família, amigos. Todos cobrando, perguntando, vereador Frei Valair. Por que nós aceitamos esse aumento? Da mesma forma com o aumento da eliminação pública. Foi um decreto. Na carada da Lourdes, na surdina. Empurra com ela abaixo. E nós ficamos aqui em cheque. O nosso mandato. O nosso trabalho em função de uma situação que não passou por essa casa. Não passou por nós. Nós estamos aqui repudiando também. Essa questão. Do fechamento da empresa Semina. E também desse aumento da Urban. Dessa taxa de 50 centavos. Para muitos, 50 centavos é pouco. Igual foi dito. A empresa deu entrevista falando que é pouco. Mas, para quem paga 4, 5, 6 passagens por dia, no final do mês será uma quantidade alta. Então, nós estamos aqui também repudiando. Tanto o fechamento da Semina, onde o Governo Municipal, Governo Estadual e Governo Federal contribuiu muito para que essa empresa fechasse. Porque se tivesse trabalhado ao contrário, realmente essa empresa estaria aberta e outras mais que estariam na situação, na iminência de fechar. E isso vai acontecer muito também. Outro assunto, senhor presidente, que nós vamos tratar também, não pode ser também em relação a partido. Todos falaram também dos seus partidos. Nós queremos dizer que o PTN, enquanto os outros partidos procurou trazer vereadores, procurou trazer candidatos para vereador, nós trazemos um deputado federal. O deputado Alexandre Baldi veio para o PTN, engrossando as fileiras do PTN. O PTN é vice-presidente nacional, presidente de honra do PTN a Napolino. Estamos com a legenda forte, com a chapa competitiva, onde nós, diversos companheiros, gostaria aqui também de agradecer o vereador Sargento Alberto, do PTN. Nós estamos aqui firmes, mantivemos firme no PTN, uma proposta diferente, onde nós vamos estar buscando uma chapa competitiva com os companheiros para nós mudar e tentar mudar essa política. Essa política que está aí, que a gente vê, aparelhamento de tudo. O governo hoje negociando cargos para que possa, uma situação futura, para que não possa acontecer o impeachment. Então, assim, o PTN é contrário de tudo isso. Nós, vereador Marrulo do PTN, estamos cientes. Alexandre Baldi, deputado federal, está no Congresso, lá na Câmara dos Deputados, trabalhando de forma, representando realmente o voto que ele teve, a Napolino, o voto que ele teve no estado de Goiás, que ele não aceita negociar, não aceita negociar com o governo. Então, assim, nós viemos à posição do deputado. E nós, do PTN da Napolino, eu, líder do PTN, estive à frente do PTN, na presidência do Sargento Alberto Vista. Nós conseguimos trazer o publicitário Wander Lúcio, do Jornal Contexto. É o presidente hoje, nós passamos para ele a batuta e conseguimos montar uma chapa competitiva e o PTN está aí para disputar a eleição 2016 com força total. Senhor presidente, era isso que eu tinha para dizer e divido o tempo com o meu compatriota Sargento Alberto. Obrigado, vereador Gleimo. Você dá a fala para os cinco minutos ao vereador Sargento Alberto. Liderança forte lá no bairro de Lourdes e região. Obrigado, vereador Jacques Charles, que conduz essa sessão neste momento. Queria cumprimentá-lo, cumprimentando e cumprimento a todos os colegas aqui presentes. E também recebemos de braços abertos o nosso vereador Luiz Lacerda, que retorna a essa casa, com certeza, abrilhantando e aumentando as discussões que interessam aos nossos, à nossa sociedade. Eu não poderia também manifestar a minha preocupação quanto à taxa, né, que hoje é abusiva, né, de alguma forma ela é abusiva. Porém, eu prefiro ainda me manter, no momento ainda, isento à discussão, sabendo o que que é, qual a real situação e por que disso. Então, eu vou me reservar ainda no primeiro momento, mas eu sei e aplaudo aí a manifestação que ocorre. Me informaram que há uma manifestação ali próximo ao terminal. Isso é importante a sociedade participar e manifestar a sua insatisfação. E vemos, né, o reflexo dessa situação, que é o fechamento de empresas, como foi colocado o vereador Gleimann aqui, fechamento de empresas no DAIA, o qual oferece oportunidade aos nossos, né, de trabalho. Isso é muito preocupante, sim. E gostaria só de reafirmar aqui um trabalho que foi feito na quinta-feira, onde eu trouxe a essa casa vários policiais militares. E eu tenho que falar que a segurança pública, muitas vezes, só questionada de todas as formas, mas o profissional, ele tem mostrado a sua preocupação, o seu compromisso e não tem medido esforços. E nós temos visto a todo dia ações de policiais militares aqui de Anápolis, na sua preocupação de manter a ordem e, muitas vezes, ultrapassando o seu limite, né, e assumindo responsabilidade para dar uma resposta ao cidadão, à sociedade. E eu vejo com bons olhos, e para mim é gratificante usar essa tribuna, usar essa casa e trazer aqui os companheiros e falando deles daquilo que é positivo. Sabemos que algumas situações fogem ao controle, mas também sei que está sendo tudo conduzido da melhor forma possível no sentido daquele que, por um motivo ou outro, transpor a legalidade, estará sim respondendo aí, de alguma forma, e sendo apenado. Então, também não podemos fugir dessa realidade. Mas o positivo tem de ser dito, e eu estou trazendo e trago aqui os companheiros com muito, com muita honra, fazendo essas colocações. E o nosso vereador do CIMETCC, o Gleim Martins, fala do partido. O PTN, sim, fez uma aquisição muito grande. O nosso deputado Alexandre Baldi, que abraçou o PTN, acreditando e acredita nos vereadores e no grupo que se forma aqui em Anápolis. E o PTN não ficará fora da discussão política da cidade, justamente preocupado com tudo aquilo que acontece em Anápolis, o que dá uma resposta à sociedade, que busca minimizar, dá uma qualidade de vida. O PTN, então, não está alheio, vai fazer discussões, sim, pesadas, se for o caso, mas consciente. Não estaremos trazendo assunto aqui só para fazer discussão, não. Estaremos trazendo assunto aqui para que se haja, onde efetivamente, concretização. E eu vejo, então, o PTN hoje com bons olhos, vereador Gleim, os demais que estão nos ouvindo. O PTN vai fazer, sim, vereadores, estará presente nessa Câmara e estará fazendo, de alguma forma, suas discussões e discussões sadia. Estaremos participando. Então, vou deixar aqui, senhor presidente, o nosso reconhecimento ao trabalho feito por nosso presidente municipal, Wander Lúcio, dono do contexto, pessoa que tem compromissado, sim, desde o início, em regulamentar o partido, estruturar e trazer aí nomes que vão fazer um diferencial. Então, recepciona aí o Nassim Farah, estou recepcionando o Fernando Dudetran, estou recepcionando o Oston Filho, estou recepcionando o Sargento Borba e, na sequência, vários outros nomes que, no momento, eu não consigo aqui lembrar. Mas estão vindo com potencial grande, com pessoas que têm colaborado já, ao longo de suas carreiras aqui, em determinados locais, dando a sua contribuição. Estarão contribuindo mais quando aqui estiverem, com certeza, representando aí o Partido Trabalhista Nacional. Fica aqui o nosso, então, manifestação nesses dias, presidente. E uma preocupação, que as manifestações que acontecem sejam manifestações sadias, que busquem solucionar. E nós, vereadores, não estamos alheios. O que depender de nós aqui, estaremos, com certeza, fazendo, vereador Mauro. Estaremos, sim, fazendo a discussão, buscando soluções para que haja o entendimento da melhor forma possível, sem aí trazer sequelas em determinadas situações. Fica um bom dia a todos, então, eu devolvo a palavra. Obrigado, vereador Sargento Alberto. Concedo a par de cumprimentar o nobre vereador Luiz Lacerda, que retorna à casa após um trabalho árduo e competente à frente da Secretaria de Assuntos Parlamentares. Cedo a fala por dez minutos ao vereador Luiz Lacerda. A gente, por favor, tentando entrar. O que é? A gente, por favor, tentando entrar. O que é? PASTOR, PASTOR. 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 Bom dia, presidente. Nobres pares. Não posso errar aqui o bom dia, porque é a última vez que participei aqui da sessão da tribuna, ainda era boa tarde, né, as sessões. E agora aí o nosso bom dia a todos, a toda a mesa, aos nobres colegas, imprensa que nos acompanha aqui nessa manhã de hoje. É um prazer mais uma vez, senhor presidente, estar aqui retornando a essa casa após um período aí que estivemos licenciados, inclusive representando essa casa lá no Poder Executivo. Quero agradecer aqui a todos os pares pela oportunidade que me foi dada de representar essa casa na Secretaria de Assuntos Parlamentares. quando nós nos licenciamos aqui com aval da Câmara Municipal de Anápolis para exercer esse cargo, nós na realidade estávamos ali na condição de um representante da Câmara, um filho dessa casa aqui, que estava servindo ao Executivo, desempenhando esse papel lá, devidamente licenciado por essa casa. Então agradeço aos pares pela oportunidade, assim como também agradeço nessa legislatura pela oportunidade que me foi dada por esses pares de exercer também a presidência dessa casa. E agora, também no nosso currículo, o exercício do cargo da Secretaria de Assuntos Parlamentares, que vejo que foi uma valorização que o prefeito João Gomes deu a essa casa, assim como também o vereador Fernando Cunha foi valorizado pelo governo do Estado, essa casa foi valorizada pelo governo do Estado, quando o governo levou também um de seus membros para servir o Executivo Estadual com o nosso colega vereador Fernando Cunha. Então hoje me sinto muito honrado de estar retornando. certamente teremos aqui, até por força aí do período que estamos vivendo, o período eleitoral, teremos alguns embates aqui, alguns debates, certamente alguns deles polêmicos, apimentados, mas sempre dentro do respeito. Quero dizer aqui aos pares que tenho o maior respeito por todos os senhores e aqueles debates, aquelas discussões mais apimentadas que nós teremos aqui, certamente ficarão aqui. são assuntos que serão discutidos nessa casa e que também ficarão aqui dentro do âmbito dessa casa. Sempre dentro do maior respeito. Agradeço inclusive, já concedo uma parte ao vereador Mauro, mas agradeço inclusive aqui as palavras da vereadora Miriam quando esteve aqui usando a tribuna. E da nossa parte também, a vereadora não está aqui, mas quero dizer que não só com ela, mas com todos os pares, tenho realmente um sentimento fraterno por todos os senhores e fica aqui mais uma vez o meu agradecimento. Quero conceder uma parte ao vereador Mauro Severiano. Vereador, em suas palavras, primeiro eu quero parabenizar pela volta que você é o titular da cadeira. Agora, eu tenho que fazer algumas críticas pelo passado e presente. Eu sei que você estava representando o executivo, não o legislativo. Eu gostaria de que o prefeito extinguisse essa secretaria. Que para a Câmara não tem... Para a Câmara. Eu sei que você estava desrescendo um bom papel, você prestou um bem-civiz. Por que eu quero que extingue essa secretaria? Ela não tem estrutura nenhuma. Não tem estrutura nenhuma. E eu até vou além. Eu gostaria que o prefeito extinguisse essa secretaria e colocasse outra secretaria no lugar, que é a Secretaria da Habitação, que qual a vossa excelência podia ser chamada para representar bem o nosso povo, porque você sempre representou bem o nosso povo aqui. Por que essa secretaria não tem estrutura? É igual do Fernando. Todo respeito. Você foi chamado porque é o homem certo para trabalhar em prol do povo. Mas, ao meu ver, para a Câmara Municipal, não representa nada, mesmo que você tenha feito um bom papel. Então, no lugar dessa secretaria, Jaco, eu gostaria que fosse extinta que nós precisamos urgentemente, urgentemente de uma secretaria de habitação. Que todos os erros que eu critico o sistema do PT, mas foi o PT que fez o maior volume de casa na cidade de Anáfrica. São quase 10 mil residências. E não tem uma secretaria de habitação. Que a gente vier reclamação, casa sendo invadida, e não tem secretaria. Reclama para quem? Para o Chico? Eu gostaria de levar isso para o prefeito. Que o prefeito não precisa de ninguém do executivo para representá-lo aqui. Porque ele já tem um líder nessa casa, que fala e é atorgado em nome do prefeito. Depois nós vamos debater isso futuramente. Mas parabéns pelo seu serviço prestado no município, que a secretaria, a secretaria, para mim, não tem estrutura, mas você fez um bom papel, um belo papel. Só isso. Obrigado, vereador Mauro, pela contribuição. Acho que, independente da secretaria que a gente tenha assumido, o importante foi que o prefeito valorizou essa casa. Quero também parabenizar aqui, cumprimentar o vereador Alfredo Landim, que esteve durante esse período aqui, ocupando a nossa vaga, honrando aqui a cadeira aqui do Partido dos Trabalhadores. Ele, que já é um vereador sem mandar, mesmo antes do mandato, já exercia o papel de vereador lá na sua região, e provou isso aqui, quando, no exercício do papel de vereador, conduziu muito bem o seu mandato aqui, representando a sua região. Mas, senhor presidente, eu gostaria de destacar aqui também, hoje, nessa manhã de hoje, o momento vivido pela cidade de Anápolis. Nós sabemos que nós estamos aí, em meio, realmente, a uma crise. É inegável que a crise atingiu o nosso país, demorou, mas, finalmente, chegou aqui ao Brasil. E não é diferente nos municípios. A crise também chegou aos municípios, que, na realidade, os municípios já vinham sendo afetados há muito tempo, com essa divisão de recursos que nós temos, muito questionada até hoje, pelos municípios, depois que foi criada essa lei do repasse do FPM aos municípios, um repasse muito questionado, e que vem penalizando, ao longo do tempo, os municípios. E na cidade de Anápolis não é diferente. Aqui também, nós vivemos um período de dificuldade, com a arrecadação caindo, a arrecadação diminuindo, principalmente, no que tange ao ICMS, que tivemos uma queda realmente muito acentuada. E é nessa hora que prova realmente que o bom gestor coloca em xeque aí a sua performance. E aqui em Anápolis, apesar de todas essas defasagens que nós temos aqui, apesar de todo o sofrimento que vem passando aí os municípios, mas aqui nós temos o prefeito João Gomes dando conta do recado, cumprindo os seus compromissos, a cidade mantendo aí o pagamento dos servidores em dia. Desde 2009, que todas as folhas de pagamento do município foram pagas, dos servidores públicos, foram pagas rigorosamente em dias. Desde a época do prefeito Antônio Gomito, passou para o prefeito João Gomes, ele tem honrado aí o compromisso. A cidade realmente, obras sendo realizadas pela cidade, os serviços aí acontecendo normalmente, apesar dessa crise aí que nós estamos vivendo. Estou falando isso porque nós temos aí algumas prefeituras que o prefeito está abandonando a cidade. O prefeito é decretando greve no município, abandonando a cidade sem dar satisfação. E aqui não. Apesar de toda a crise, nós temos aqui um gestor que tem dado conta do recado, um gestor que realmente está mostrando a que veio. Eu acho que é nessas horas realmente que o prefeito prova a capacidade. Porque nas horas fáceis, nas horas de abundância, é fácil de administrar. Mas é nessa hora de crise que o gestor prova realmente do que ele é capaz, prova a capacidade dele de sair, de arrumar a solução para os problemas que aparecem no dia a dia. O município tem muito problema, eu imagino uma cidade de 400 mil habitantes, agora mesmo a gente estava ouvindo aqui os novos pares que me antecederam falando de problemas pela cidade. E tem mesmo. Tem mesmo. Foi citada aqui, por exemplo, a questão do tapa-buraco. Que apesar de problemático, mas eu vejo que esse ano, nós temos uma situação muito melhor do que anos anteriores nesse período. Nesse período de chuva, que geralmente a cidade tem buraco para todo lado, ela é toda esburacada, nós vivemos uma situação até confortável em relação a esse problema aqui na cidade de Anapo. Claro que tem, mas não é uma situação generalizada, uma situação de caos, de buracos na cidade, igual nós já tivemos em outras épocas, nessa época de chuva. Então, apesar de realmente ser um problema corrente, um problema do dia a dia, mas que também está, de certa forma, controlado aqui na nossa cidade. Claro que nós temos aí regiões que sofrem mais com esse problema, mas no geral, ontem mesmo eu andei bastante aí pela cidade, e essa situação do tapa-buraco na nossa cidade, ela está até, de certa forma, dentro de uma situação confortável. Claro, que são problemas que é igual aquele problema de casa, é igual o problema ali da dona de casa. Você vai lá, arruma a cozinha hoje, amanhã está lá bagunçada de novo, você arruma a casa amanhã, tem que arrumar de novo, e alguns problemas também da cidade é desse jeito. Esse tapa-buraco é uma questão também que sempre você está tendo ali que corrigir. Mas eu acho que o importante é que a prefeitura está atuando, está trabalhando e está, de certa forma, numa situação bastante confortável. Nós temos outros assuntos para falar, senhor presidente, que o tempo hoje é escasso, mas futuramente vou falar aqui de um assunto que o nobre vereador Jackson Charles de forma muito apropriada tocou aqui, que é a situação dos partidos políticos. E isso, sem dúvida nenhuma, é graças a, mais uma vez, a tapeação, o arremedo de reforma política que foi feito pelo Congresso Nacional. Quando coloca aqui a instituição o Congresso Nacional, não estou falando aqui individualmente de nenhum parlamentar, mas, mais uma vez, nós tivemos no Congresso Nacional uma reforma política feita para os políticos e não para a sociedade. Isso tem que ser rediscutido, o Congresso Nacional realmente tem brincado de fazer reforma política e, mais uma vez, dessa vez, quem está pagando o pato agora, o Congresso, que deveria fazer reformas para beneficiar os partidos, mais uma vez, fez uma reforma que acabou, foi arrebentando ainda mais com os partidos políticos. Concordo plenamente com o vereador Jackson Charles disse que os partidos estão se deteriorando e com o aval do Congresso Nacional que votou, mais uma vez, um arremedo de reforma política. Futuramente, estaremos aqui falando desse assunto. Obrigado, presidente, devolvo a palavra. Obrigado, vereador, mais uma vez, muito bom tê-lo de volta aqui. Obrigado pela participação. Finalizado o grande expediente, para início da ordem do dia, solicito ao vereador Gleim Martins que faça aferição de coro. Vereador Paulo de Lima, vereador Pedrinho Porto Rico, vereador Vespa, vereador Frei Valdair, vereador Luiz Lacerda, vereador Miguel Marrola, vereador Eli Rosa, vereador Pastor Vumar Silvestre, vereador Professor Geli, vereador Dinamélia, vereador Miriam Garcia, vereador Mauro, vereador Lisier, vereador Ederson Lopes, vereador Gleim Martins, coro suficiente, presidente. Obrigado, vereador. Com coro suficiente, nós vamos passar aqui, disponibilizar a tribuna para o uso da palavra pela ordem, mas conforme estamos fazendo nas últimas sessões, concederemos a palavra pela ordem para os cinco vereadores inscritos. Posteriormente, passaremos aí a pauta de votações dos projetos e dos requerimentos que estão na ordem do dia. E gostaria de salientar mais uma vez, nós temos as questões regimentais e nós precisamos das composições partidárias, até para a recomposição das comissões, bem como o uso da palavra pela ordem. O regimento, é claro, quando ele diz que o uso da palavra pela ordem é facultado aos líderes partidários, portanto, ou com a devida concessão do uso da palavra para o vereador substituto. substituto. Sem problema, Frei, mas eu só lembrando aqui que nós temos aqui algumas restrições regimentais com relação às composições partidárias. Portanto, peço a gentileza de vossa senhoria e os líderes partidários para que façam as informações pertinentes à nossa assessoria legislativa. Portanto, conforme previsto, vamos conceder a palavra inicialmente pela ordem por até três minutos o vereador Frei Valdair. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu gostaria de salientar aqui da audiência pública que nós fizemos alguns dias atrás, debatendo aqui com os estudantes, com vários representantes dos estudantes acadêmicos com relação com relação ao vale transporte direcionado aos estudantes. Mas hoje, eu gostaria de falar sobre, novamente, sobre a Urbam. A Urbam que não trouxe nada de novo. Ela não ofereceu nada de diferente, pelo contrário, até pior do que a empresa TCA que prestava o serviço aqui anteriormente. Vamos pintar aqui um cenário que o nosso país, que a nossa cidade enfrenta. Recessão, desemprego, arroz salarial, crise política, corrupção, dificuldade do povo em sobreviver ou viver, dificuldade, estrangulamento, é um estrangulamento econômico que esse povo enfrenta nesse momento. Hoje de manhã, vendo os telejornais, aumento de mais de 12% nos remédios, ou seja, qual que é a imagem que nós temos, além do aumento do remédio, que é uma questão mais nacional? aumento de água, aumento de energia, inflação, muitos impostos aumentando, enfim, esse é o cenário pintado que nós temos, esse é o cenário político-econômico do nosso país. Agora, como que pode ainda ter mais um aumento aqui no nosso município? Esse povo, principalmente, os menos, de poder aquisitivo menor, é que paga o pato de todo aumento que tem. Nós não estamos aqui defendendo o empresário, nós estamos aqui que tem que ser defendido também, mas não estou aqui defendendo nenhuma pessoa que tem grandes posses ou que tem grandes recursos. Estou aqui defendendo aquele que não tem nenhum transporte adequado para ser usado. O transporte coletivo em Anápolis é uma vergonha. Quando foi discutido a questão da mobilidade urbana, estava aqui o presidente do CMTT. Eu queria o quê? Discutir. Eu queria que fizesse audiência pública como foi feito para o plano diretor. No entanto, fizeram uma manobra aqui nesta casa, inclusive o senhor presidente participou disso, dessa manobra, para que não discutisse a questão da mobilidade. Agora, o que me surpreendeu foi, de ontem para hoje, a notícia de que temos um aumento de 50 centavos na passagem do transporte coletivo. 20% de aumento. Será que os nossos gestores não estão pensando no bolso do trabalhador? Quem usa transporte coletivo não é para passear, não é para se divertir, é para trabalhar. E, no entanto, não se preocupa nem um pouco com a questão do povo anapolino. olha, o presidente do CMTT, o senhor Alex, usou o CMTT o tempo todo para fazer campanha e agora, no apagar das luzes, ele dá um aumento de 50 centavos. Como que eu posso considerar um diretor do CMTT que sai na propaganda da empresa? Ele deve estar lá para fiscalizar e não para dizer que a empresa é boa, que a empresa é isso, que é aquilo. não é responsabilidade dele. É uma vergonha o que eu vi na mídia da Urbã. O próprio diretor do CMTT fazendo propaganda para ela. O CMTT é um órgão que fiscaliza. Fiscaliza a CMTT, fiscaliza a Urbã. E, no entanto, sai o diretor do CMTT fazendo propaganda da Urbã. Ou seja, está comprado e, agora, no apagar das luzes, o senhor Alex dá um aumento de 50 centavos, 20% na tarifa do transporte coletivo em Anápolis. Então, eu quero que deixar o meu repúdio, quero deixar aqui a minha insatisfação com o CMTT. A questão da legalidade, do aumento, eu não quero saber de legalidade, não. Por que não foi feito isso antes? Não me interessa. O que não pode é, nesse momento de crise, nesse momento de desemprego que o nosso povo enfrenta, aumento de vários impostos, o que nós não podemos é dar esse aumento de uma vez. Se a empresa tem problema na gestão, para que ela entrou na licitação? Se ela sabia que não dava conta de fazer, de oferecer um transporte de qualidade e com a tarifa que tinha, não é problema meu, não é problema do trabalhador. ela tinha que saber que ela estava enfrentando esse problema para frente. Então, eu quero deixar aqui a minha insatisfação e dizer que o povo anapolino não pode pagar esse pato. Não pode, não deve. Os impostos são muitos nas costas desse povo. E quando eu falo esse povo, é o povo trabalhador. Aquele povo que ganha um salário mínimo ou pouco mais de um salário mínimo para poder manter sua família que nem assim está dando conta. E aí nós temos um aumento de 20% acima da inflação desse ano. Então, não dá para concordar, não dá para admitir. Nós vamos estar tomando outras atitudes e dizer que o senhor Alex dá um péssimo exemplo de homem público. Ele vai estar aí daqui a pouco pedindo voto como todos nós vamos pedir. mas ele já sai contaminado porque ele simplesmente aparece na propaganda da Urbam fazendo propaganda para a empresa de transporte coletivo de Arápolis. Então, deixar aqui a minha indignação, eu não aceito esse aumento. Certamente, tanto o PSB como outros vereadores estaremos entrando buscando um recurso para que possa embargar esse aumento do transporte coletivo em Anápolis. Devolvo aqui a palavra ao senhor presidente mais antes para cumprimentar o vereador Jaxo pelo seu aniversário. Jaxo, parabéns, felicidades e dar boazinho também ao vereador Luiz Lacerda. Devolvo a palavra. Vereador Milton Filho, vereador Paulo de Lima. Gentileza, vereador. Presidente, caros colegas, primeiramente, só dar os parabéns novamente para o Luiz Lacerda que retorna à Câmara o SPAO que podemos fazer um trabalho bom junto. E nosso vereador Jaxo também, parabéns, que Deus lhe cubra com muita felicidade juntamente com seus familiares. Presidente, eu também estou com o Frei Valdair. O nosso presidente do CPT, o Alex, só nos trouxe transtorno quanto presidente como diretor daquela casa. Tudo que você pedia para ele não podia fazer. Para eles, o partido dele fazia tudo. Então, para nós, vereadores, praticamente, a gente não conseguia nada lá com ele. ele vendeu-se a propaganda política lá dentro do CMTT. E agora é pré-candidato, é fortíssimo, é vereador. Agora chegou a hora da onça beber água, Frei Valdair. aí está tudo se mostrando, mostrou muito rápido o que ele fez no CMTT. Foi muito rápido. Então, juntamente com a empresa de ônibus, tranquilo, a empresa não tem nada a ver com isso, ela está na dela, defendeu dela, tem o apoio do Alex, CMTT, deu o aumento na noite, na parte da noite, tranquilo, na hora que dele sair, isso aí tem alguma coisa, tem alguma coisa no ar, porque não pode, dá um aumento de 50 centavos sem consultar a população, sem consultar tudo mais. Aumento nos 50 centavos, é 20%. É 20% que teve aumento no transporte. A gente sabe que o petróleo subiu, a gente sabe que o pneu subiu, a despesa com funcionário e tudo mais. Mas, infelizmente, o erro foi o CMTT de não apresentar a essa casa esse aumento para ser discutido. É isso aí que está acontecendo. Eu também queria dar um abraço especial a toda a torcida do Anap Futebol Clube, que agora foi entre os quatro finalistas do Campeonato Goiânia. Há muito tempo que a gente não consegue isso. Conseguiu diversas classificações para a Série D, para a Copa do Brasil e tudo mais. Parabéns à torcida do Anap. Eu não vou agradecer a diretoria, porque ela não fez mais do que a obrigação dela. A torcida, sim, é que sofre muito com o time, nossos times daqui de Anap. Infelizmente, a nossa Napolina não conseguiu, mas o pessoal está comentando aí, viu, presidente, que não vai ter golpe. A Napolina não vai cair. Obrigado a todos. Também pela ordem, vereador Jackson Charles. Obrigado, presidente. Eu quero só fazer coro às falas na condição de líder do PSB dessa casa do mesmo assunto. Eu fiquei muito preocupado ao ver, alguns dias atrás, uma propaganda da empresa feita por artistas do governo municipal. diretores participando de uma propaganda de uma empresa que presta serviço da cidade. Ao passo que esses diretores deviam estar fiscalizando essa empresa. Eu achei uma falta de ética imensa desses diretores e o vereador Mauro, o vereador Valdaí falou, o vereador Mauro também, e o diretor Alex e também o diretor de trânsito também fez propaganda para essa empresa. Eu fico mais indignado ainda quando um diretor dessa empresa vai na imprensa e diz que Anápolis teve a menor taxa de transporte coletivo do Brasil. É, sim, porque é a conquista do povo, é a conquista de Anápolis e não é ele que vai atrapalhar isso, não. Ele que se coloque no seu lugar. Quando entrou na licitação, ele sabia a situação, ele já sabia que era a menor tarifa. Quando ele entrou na licitação, ele já sabia que a tarifa era a menor do país. Agora ele quer dizer que não sabia, que a empresa está passando dificuldade. Deixa da paciência. O povo não vai pagar o pato, não. Sabe por que não vai pagar o pato? Porque os vereadores, Mauro José Severiano, Jackson Charles, Ederson Lopes, Valdaíde Jesus, Jean, Ébio Ambed, Miguel Marrula e outros que quiserem acompanhar. Minha Garcia, nós já estamos agendando agora à tarde uma audiência no Ministério Público com a doutora Sandra ou com o doutor Marcelo Henrique para questionar esse aumento abusivo de 20%. Como que você dá um aumento de 11% para os trabalhadores e quer dar 20% para uma tarifa de transporte coletivo? Podemos estar errado, mas nós queremos que o Ministério Público se pronuncie com relação a isso. Nós não queremos pagar o pato, não. Quando vocês entraram na licitação, a regra já estava posta. Vocês sabiam o preço da passagem. Vocês já sabiam que Anápolis tinha a menor tarifa de ônibus do país. Agora vocês querem dar exemplo de outros estados? O meu estado chama Goiás. A minha cidade chama Anápolis e eu quero tratar dos problemas de Anápolis. Não me interessa Curitiba, não me interessa Rio de Janeiro, não me interessa São Paulo, não me interessa cidade nenhuma do Brasil, me interessa a cidade de Anápolis. E é isso que nós vamos fazer, é isso que nós temos que fazer. E os outros vereadores que quiserem acompanhar, será um grande prazer, porque a nossa obrigação é defender os interesses da população anapolina. Devo a palavra. Também, finalizando essa primeira parte da palavra pela ordem, vereador Ederson Lopes. Sr. Presidente, eu ouvi uma entrevista que me preocupou muito do Sr. Humberto com relação a esse reajuste. Segundo as palavras dele, isso não é um aumento, isso é um reajuste para equiparar as perdas do preço que está estagnado há muitos anos. Depois desse reajuste, é que vai ter um aumento. Então é mais grave ainda do que aquilo que nós estamos discutindo aqui hoje. É um reajuste de 50 centavos para igualar, para chegar no... reajustar e as perdas que teve do congelamento da tarifa para depois vir um aumento. Então é mais preocupante ainda do que o que nós estamos discutindo aqui. Então, eu quero aqui, Sr. Presidente, dizer da minha preocupação com a insensibilidade. a insensibilidade. A Urbam, a Urbam não tem autonomia para aumentar a tarifa, para reajustar preço. Ela precisa de uma anuência, de uma autorização da CMTT. E se esse aumento está acontecendo, é porque a CMTT autorizou. Então não adianta ficar aqui batendo na empresa. A empresa visa lucro. Agora, por isso, existe uma autarquia onde a empresa está subordinada a essa autarquia. e a autarquia, ela tem que olhar a questão da sociedade anapolina ao interesse público. Não vou aqui entrar na questão se é justo ou se não é justo. Não vou entrar na questão de que está defasado ou não está defasado. Mas, o funcionário público, os professores, tem direito a um aumento de 12%. isso foi negociado para que não fizesse desfalque no caixa da prefeitura. E os professores cederam, os funcionários públicos cederam, abriram mão para que esse aumento fosse parcelado. Então, o estudo comprovou que é preciso haver essa recuperação da tarifa de ônibus. vamos também parcelar. Vamos fazer isso de uma maneira que alivia ao usuário do transporte coletivo. Esse aumento, esse reajuste é de 50 centavos? Divide-se isso aí em quatro parcelas. A cada quatro meses tem um reajuste. Então, nós não queremos aqui fazer discurso político. Nós não queremos aqui dizer para a população que não é necessário, que está incorreto. Não, nada disso. Mas há uma situação de crise. Há uma situação de desemprego. A Secris, a Semina, mandou 200 embora. A Hyundai mandou a gente embora. Outras empresas estão segurando, mas não sabem até quando eles vão conseguir segurar. Há uma situação de crise na cidade de Anápolis, porque ela não está fora do contexto nacional. Então, é preciso haver uma sensibilidade do poder público. Há uma comprovação que é necessário esse reajuste? Vamos parcelar. como foi feito com o aumento dos professores e dos funcionários públicos. Vamos parcelar, vamos dividir isso aí para não pesar de uma vez só no bolso da população, que inclusive muitos estão desempregados e precisam de um ônibus para procurar emprego e para entregar currículo. Então, nós estamos juntos, vamos acionar o Ministério Público para que isso seja feito de uma maneira decente e justa para a população anapolina. Devolva a palavra, seu presidente. Devolve e retoma a palavra. Passemos agora, passamos agora a avaliação, discussão e votação dos projetos em pauta. Posteriormente, voltaremos ao uso da palavra pela ordem, antes até do requerimento conforme foi solicitado aqui. Sr. Presidente, por questões regimentais, a prioridade de votação é o pedido de licença do vereador Fernando Cunha. Vereador Fernando de Almeida Cunha, com assento nessa Casa de Leis, vem com todo respeito e acatamento à presença de Vossa Excelência, com arrimo no artigo 26, inciso 3º da Lei Orgânica do Município de Anápolis, requerer licença do cargo de vereador pelo período de 120 dias, a partir do dia 1º de abril de 2016. Pelo regimento, para esse pedido de licença ser rejeitado, precisa de 2 terços da Cama. Enfatizando, para rejeitar o pedido de licença, precisa de 2 terços de voto dos vereadores dessa Casa. Sr. Presidente. Muito bem. Bom, o projeto está em discussão, na discussão, vereador Mauro Severiano. Sr. Presidente, eu quero falar sobre essa licença do Fernando Cunha, ele tem emprestado um grande serviço, convivo nessa Casa aqui com ele, com 2 mandatos, parabéns, Fernando. Ele pediu uma licença por interesse particular, mas você pode ter certeza, vereador Fernando, de você ter uma pessoa que vai ficar no seu lugar, você é o titular da cadeia, vereador Marrula, brilhante vereador, tem certeza que a sua cadeira aqui vai ser ocupada por um grande parlamentar que tem emprestado um grande serviço nessa cidade. Uma vez, o vereador Marrula era, como é que fala, suprente, e ele chegou aqui com os seus caminhos próprios, com as suas ideias próprias, e ele está fazendo um belo trabalho aqui, vereador Marrula. Então, parabéns a você, eu acho que você deve ficar mais uns 4, 5 meses aqui, defendendo o povo, fiscalizando o dinheiro do povo, fiscalizando os órgãos competentes, é assim que faz. Então, parabéns ao vereador que está licenciado por problemas próprios, porque o problema, eu acho que é da empresa dele lá, não é problema familiar, então, a pessoa que vai substituir ele é você, e você está exercendo um belo papel aqui, que se você não estivesse exercendo um bom papel, papel aqui nessa Câmara, eu sou o primeiro a votar contra essa licença, mas parabéns ao Fernando, que sentiu na pele que ele está sendo bem representado aqui na Câmara Municipal pelo seu surpreente, que é o Marrula. Obrigado, senhor presidente. Proposta, requerimento, ainda em discussão. Discussões encerradas. Passaremos a votação. segundo orientação da diretoria legislativa, apesar de o regimento não determinar assim, votação nominal. Antes do início dessa votação, gostaria de registrar aqui a presença na Câmara, hoje do Padre Soares, paroco da paróquia São Cristóvão. Obrigado, Padre. Seja muito bem-vindo. E volte outras vezes. Estamos aqui também, diretor do CMTT, Osmar, grande companheiro. Portanto, vamos à votação. Votação nominal, julgando aí votação acerca do requerimento do vereador Fernando Cunha de se licenciar por mais 120 dias. Vereador Hamilton Filho. Favorável. Vereador Sargento Alberto. Favorável, presidente. Dinamélia Rabelo. Favorável. Heber Mamed. Favorável. Vereador Lirosa. Favorável, senhor presidente. Vereador Gleim Martins. Favor. Jackson Charles. Favorável. Jean Carlos. Vereador Gerri Cabileireiro. Sargento Pereira está representando a Câmara na Base Aérea. Vereador Luiz Lacerda. Favor. Vereadora professora Geli. Favor, presidente. Vereador Mauro Severiano. Favor, senhor presidente. Vereador Miguel Marrula. Favorável, senhor presidente. Favorável, Miguel. Vereadora Miriam Garcia. Favorável, presidente. Eu permito o meu partido. Vereador Paulo de Lima. Presidente, estou pensando, mas vou votar, por favor. Vereador Pedro Mariano. Não está. Vereador Pedrinho, Porto Rico. Ele estava aqui. Ele estava aqui. Vereador Frei Valdaí. Favorável. Vespasiano Reis. Favorável, presidente. Pastor Ederson. Eu voto com Miguel Marrula, senhor presidente. Pastor Vilmar, se ausentou por questões de fórum íntimo. Com 17 votos favoráveis, a unanimidade dos presentes, a propositura está aprovada. Leitura dos projetos. Senhor presidente, projeto em segunda votação, de autoria do vereador Hamilton Filho, que altera a lei 349, de 19 de março de 2007, obrigando as agências bancárias para que todos os atendimentos sejam orientados por senha e veda a demora na entrega de senhas e das outras providências. Segunda votação. Projeto de autoria do vereador Hamilton Filho, em segunda votação, está em discussão. Discutindo, presidente. Na discussão, vereador Hamilton Filho, o autor da proposta. Senhor presidente, só para relembrar os novos companheiros sobre esse projeto, na verdade, queremos obrigar, não existe essa lei ainda, que obrigue todos os atendimentos a serem orientados por senha. Algumas agências ainda insistem em colocar seus clientes lá em filha indiana para buscar o atendimento e, fazendo por senha, vai, consequentemente, a pessoa fica sentada, fica esperando da forma mais confortável. Então, a gente acha que atende os consumidores napolinos. Outra situação também, presidente, nesse projeto é a respeito da triagem. Há bancos na cidade de Anápolis, para evitar o ferimento da lei municipal, que estabelece 20 minutos por atendimento, fica lá enrolando, faz uma fila para dar a senha. São duas agências específicas que têm esse proceder. E, conversando com o PROCON, especialmente o ex-diretor do PROCON, o Valeriano, e o Hamilton, precisamos de uma lei que estabelece punição para as empresas, para os bancos, que façam essa triagem de maneira a retardar a entrega da senha. Em alguns momentos, a gente nota que os bancos, quando a fila está grana lá dentro, não dão a senha lá fora, esperando um pouco diminuir o movimento lá dentro. Assim, evitam o descumprimento da lei, evitam o multo por parte do PROCON. A gente acha que essa atitude, ela é fere o direito do consumidor, quer aprovar esse projeto, quer um passo a mais, uma gota a mais que estamos colocando, para ajudar os consumidores a estar do lado das pessoas que necessitam do serviço bancário na cidade de Anápolis. Quero aproveitar aqui, falando de PROCON, cumprimentar o Israel, que está à frente do PROCON agora, interinamente, que ele possa ter uma gestão muito profícua lá, e nos ajude, esteja conosco, cobrando o cumprimento dessa lei. É isso que eu tinha para essa manhã, presidente, eu vou a palavra. Também na discussão, vereador Mauro Severiano. Eu entro nessa discussão como na outra que eu discuti na primeira votação. Vereador Hamilton, está de parabéns. Esse sugador de dinheiro do povo, que é os maiores giotas do Brasil e do planeta Terra, tudo que vem contra eles, eu sou a favor. Uma por quê? E eu quero saber, Hamilton, nós temos que fazer uma reunião urgentemente com o representante do Bacen aqui, que é do Banco Central, de Banco do Brasil, Itaú, que acho que o nome que não resolve nada, que eu já tentei isso e vocês não veem. Por quê? Por quê, vereador Hamilton? As agências bancárias, a partir das 19h, as agências, só funciona a agência do centro. Se eu preciso de tirar um tostão lá no caixa, a presidente que ainda não funciona, depois das 19h. Só aqui no centro, Banco do Brasil. Caixa econômica, idem, a mesma coisa. Banco Itaú, também a mesma coisa. As pessoas, as caixas eletrônicas que tem na periferia, não funciona. Que é lacrado. Vai no banco da presidente, quem? Do Banco do Brasil, a partir das 19h, ninguém saca dinheiro no caixa eletrônica. No Jundiaí, a mesma coisa. Na Avenida Brasil Norte, a mesma coisa. Nós temos que vir até o centro. Ô, mas que cidade maravilhosa, hein? Será que não tem alguém responsável por essa rede bancária aí? Cidade de Anap, não é uma cidadela qualquer, não. Não é uma currutela qualquer, não. Está espalhado de caixa eletrônica por aí. Mas depois das 19h, a gente tem que correr, a agência central só que funciona. A partir das 19h até as 22h, bye, bye, good bye. Não atende o usuário. Então, que discriminação é essa? Que discriminação é essa? Foi vendido, foi vendido a conta aqui da Câmara para a Caixa Econômica. Parabéns, louvável. Não sou contra, não. Mas se eu preciso de dinheiro da Caixa Econômica, a partir das 19h, pegar um carro para abastecer, 70 reais, 100 reais, eu tenho que sair lá de onde eu moro, lá da periferia, para vir pegar os 70 reais no centro, que lá não funciona, não. Tudo que vier contra a banca aqui, esse sugador de dinheiro de povo, os maiores giotas do país, eu sou contra esse povo. Sou a favor do projeto vereador Hamilton. Também na discussão, o vereador Luiz Lacerda. Ajuda ele aí, Mauro. Estreinado aqui, que há muito tempo que não falo nesses microfones portáticos aqui, senhor presidente. Obrigado aqui ao vereador Mauro pelo auxílio. Mas a respeito desse, gostaria de cumprimentar o vereador Hamilton por esse projeto, e concordo com o vereador Mauro. Eu acho que tudo que for aqui contra banco, para poder proteger o cliente, nós temos que ser a favor. Esse negócio das agências mesmo fechar às 19h, isso é um absurdo. O argumento do banco é devido à segurança, porque senão vai lá assaltante e tal, e leva... Isso não é problema do cliente. Isso é problema do banco. O banco é que tem que resolver problema, e oferecer segurança aos seus clientes. E não oferece segurança fechando a agência. Agora, para oferecer segurança, vai privar o cliente do serviço do banco? Então, realmente, é um absurdo. Esse projeto aí é mais um reforço que nós temos aí, em proteção à nossa clientela dos bancos. O banco realmente não está nem aí para o seu cliente, só visa lucro, cada vez mais lucro, e a gente não vê nenhuma medida do banco para favorecer, para proteger o seu cliente. Só pensam realmente no lucro, tirando caixas eletrônicos aí que estavam à disposição da população em outros pontos, fechando as agências mais cedo para poder... Por que não coloca segurança? Tem um projeto aqui do vereador Pedro Mariano que obriga o banco a colocar segurança lá para poder atender a clientela, para poder proteger o cliente. E, no entanto, o banco quer proteger o cliente fechando a agência. Realmente é um absurdo, e nós temos que estar atentos, porque o atendimento bancário é um dos segmentos de atendimento ao cliente que continua, apesar de todos os esforços aqui dessa casa, de todas as leis que a gente tem votado aqui para proteger o cliente, mas a gente não tem visto melhoria. Esse problema da senha aí mesmo é um absurdo. O banco agora, ele espera um momento ali, não deixa acumular, quando está acumulando senha, a pessoa está ali dentro do banco buscando atendimento, e tem que esperar para pegar a senha, para não passar daquele horário com a senha na mão, porque a senha tem o horário do atendimento. Então, para burlar a lei aí do consumidor, o banco deixa o cliente ali esperando um tempão para depois fornecer a senha para ele. Então, realmente é um absurdo. O banco, ao invés de estar melhorando o atendimento para o cliente, está, na realidade, buscando formas de burlar as leis que são criadas aí, na realidade, para prejudicar o cliente. E nós temos que estar atentos, porque esse segmento bancário é um dos que mais tem tido lucro e não tem oferecido nada em troca para a sua clientela. Obrigado, presidente. De fato, curiosamente, nós observamos algumas denúncias acerca desse problema, talvez por provocação do próprio projeto que tramita na Câmara Municipal, nas rádios que atendem a nossa cidade, nos municípios, nós notamos aí algumas críticas, alguns questionamentos com relação a isso, justamente falando sobre isso que o vereador acabou de citar, que é o cerceamento da obtenção da senha tão logo adentro da agência. Isso é curioso, né? Então, a importância de a gente estar tratando desse assunto aqui. Continua em discussão a proposta. Passaremos para as votações. Estão encerradas as discussões. Votação segundo a nossa assessoria legislativa, votação nominal. Eu também concordo com a sinalização do vereador Hamilton ali. A primeira vez foi feita em votação nominal. Vamos votar a votação simbólica. Os contrários se manifestem. Está aprovada em segunda votação. Projeto de autoria do vereador Miguel Marrula, processo número 189, barra 2015, que dispõe sobre a proibição da execução de obras em vias públicas de grande movimento no horário comercial na cidade de Anaves da Autos Providências. A comissão de Constituição e Justiça, ela foi contrária ao projeto. Então, estamos agora avaliando o parecer da comissão, senhor presidente. Vereador, secretário Edson Lopes. Por gentileza, leitura do parecer da comissão. A presente proposição legislativa dispõe sobre a proibição de execução de obras em vias públicas de grande movimento comercial na cidade de Anápolis e da outras providências. Inicialmente, terceiremos algumas considerações. O governo municipal realiza-se através de seus dois poderes, executivo e legislativo, que são a Prefeitura e a Câmara de Vereadores, com suas funções específicas divididas. Em relação aos municípios, sua ação se exerce sobre os seguintes campos relacionados ao artigo 30 da Constituição de 1998. Nesse sentido, no que tange a proibição da execução e realização de obras que obstruam total ou parcialmente as vias públicas para os agentes públicos ou privados no horário das 7 da manhã às 19 horas em vias de grande movimento, é totalmente pertinente a competência do Poder Legislativo Municipal, segundo ditames do artigo 20 da Lei Orgânica do Município de Anápolis. Cabe à Câmara Municipal, com a sanção do prefeito, dispor sobre as matérias de competência do município e, especialmente, legislar sobre assuntos de interesse local, inclusive suplementando a legislação federal ou estadual. Cumpre recordar aqui o ensinamento... Aí, vou ler. Cumpre recordar aqui o ensinamento de Eli Lopes Meirelles, anotado que a Prefeitura não pode legislar como a Câmara não pode administrar. Cada um dos órgãos tem missão própria e privativa. A Câmara estabelece regra para administração. A Prefeitura executa, convertendo o mandamento legal, genérico e abstrato em atos administrativos individuais e concretos. Desse modo, quando, a pretexto de legislar, o poder legislativo administra editando leis de efeitos concretos ou que equivalem, na prática, a verdadeiros atos de administração, viola a harmonia e independência de que deve existir entre os poderes. Da análise do deor de tais dispositivos legais, consta-se que, sem dúvida, que o poder legislativo municipal ao impor obrigação ao Executivo, no sentido de elaboração e execução de plano viário, alternativo e temporário, que diminua os transtornos dos usuários do sistema de trânsito de Anápolis, está criando atribuições ao Poder Executivo e, com isso, determinando a este poder a prática de ato puramente administrativo. Conclusão. Por essas razões, esta assessoria jurídica legislativa opina pela impossibilidade jurídica da tramitação, discussão e votação do projeto de lei hora examinado. O vereador que requereu da diretoria legislativa esse parecer relata da seguinte forma, vereador Frei Valdair, de maneira geral, o serviço público enfrenta grande deficiência e os serviços emergenciais devem ter prioridade. Vejo que os serviços essenciais não devem ter dia ou hora para serem executados. Dessa forma, entendo que o referido projeto é quase que impraticável e, além do mais, engessa o poder público diante da inconstitucionalidade só pela reprovação da propositura. Em resumo, é esse o parecer, Sr. Presidente. Escutindo, Presidente. Escutindo. Projeto de discussão, vereador Mauro. Não. Vereador Mauro Severiano. Escutindo. Sr. Presidente, eu entendi, eu gostaria, com todo o respeito que eu tenho pela comissão CCJ, mas eu acho que ela deveria analisar com carinho. Esse foi o parecer da CCJ, não foi? Sim. Eu gostaria que ela, aí, Ger, que entra a burocracia. Eu quero parabenizar o Marrula, que eu já entrei com requerimento disso uma vez, mas como requerimento não é lei, Marrula. O que o vereador quis dizer aí, vereador Miriam? É obra de pequeno porte, não é igual ao viaduto, isso aí é inevitável, não é não fazer. Mas, uma poda de árvore, gente, semana retrasada, eu subindo aqui à Avenida Goiás, um caminhão da Selg, que é terceirizada, para podar a árvore. Isso é obra, para travar o trânsito durante o dia. Será que essa empresa não pode pagar nos finais de semana uma hora extra para os seus funcionários fazerem uma poda no sábado à tarde ou no domingo de manhã? Ou se não à noite, Marrula? O intuito do seu projeto é para isso aí. Será que um tapa-buraco no quadrilato da cidade, onde é o centro nervoso da cidade, senhor presidente? Gostaria que prestassem atenção aqui a alguns nobres vereadores. Algumas obras de pequeno porte para a parte noturna, na periferia, tudo bem. Concordo com o vereador, pinta a faixa, tampar um buraco, mas em plena luz do dia, onde tem um fluxo de veículo enorme, que é no quadrilato da cidade aqui, da Avenida Brasil até em meados da Avenida Amazônia, não dá para fazer a obra de pequeno porte, não. Agora, quando é uma obra de infraestrutura, tudo bem, Marrula. O intuito do seu projeto é bom. E eu vou votar que o projeto volta para ser analisado pelas comissões. Não é obra de volume grande, igual viaduto, não. O intuito do seu programa, do seu objetivo é isso aí, não é? Então é isso. Devolvo a palavra, senhor presidente, mas eu queria alertar aí a CCJ, que não é essas obras de grande porte, igual viaduto. É uma obra, tampa buraco, repõe o semáforo defasado, uma barreira eletrônica. É isso o intuito do vereador. Está bem na discussão, o vereador Miguel Marrula, autor da proposta original. Obrigado, colega Mauro Severiano. Você antecedeu bastante palavras da minha pessoa. E com respeito também às comissões, quero deixar bem claro que isso é para o bem-estar do trânsito, o bem-estar da sociedade, a Napolina. Tivemos, infelizmente, salvo engano, há um mês atrás, um carro bateu numa máquina da prefeitura, na esquina de baixo aqui da Câmara Municipal. Então, estou dando apenas alguns exemplos, até mesmo caminhões pipa, fora de horário, caminhões de trocarem lâmpadas que estão dando manutenção em postes, fora de horário, que isso vem muito a prejudicar e causar transtorno no trânsito e para a sociedade a Napolina. Com respeito às comissões também, eu vou ser contrário às comissões. Obrigado. Obrigado, presidente. Discussão, vereador Vespa. Obrigado, presidente. Eu também gostaria de colocar o meu ponto de vista respeitando a posição da CCJ. Só que, independente disso aí, eu acho que não precisaria nem a questão de um projeto. Eu estou sempre batendo nessa tecla. Eu acho que tem alguém na prefeitura, algum diretor, algum gerente que está jogando contrário ao time do prefeito. Eu já levantei essa questão aqui por duas vezes no início do mês agora, essa questão das pessoas estarem agindo de uma forma incorreta. Como foi explicado aqui pelo vereador Mauro, logicamente que nós temos que entender a posição da CCJ, falando aí de um projeto mais amplo. Mas nós estamos direcionando esse pensamento e essa cobrança nas pequenas atitudes. Nós sabemos que a Avenida Brasil é uma das avenidas mais importantes da nossa cidade, atravessa a cidade. Então, logicamente, que a construção do viaduto aqui não pode ser feita só à noite, coisa e tal, porque é uma obra que precisa andar rápido. Mas a gente vê serviço de tampa-buraco aqui, é a luz do dia, três horas da tarde, o pessoal interditando toda a Avenida Brasil para fazer serviço de tampa-buraco. É uma coisa ridícula que eu não entendo e está acontecendo já a terceira vez, eu descendo para a câmara, nove e vinte da manhã, um caminhão pipa molhando o canteiro central. Tenha santa paciência, qualquer um leigo do assunto sabe disso aí, acho que todo mundo aqui tem um, vamos supor, foi criado na roça, tem alguém que mora na roça, sabe que qualquer planta é molhada à noite ou de madrugada. Se fizer esse tipo de aguamento, de molhar com a terra quente, a hora que joga a água fria, a terra quente desce para a raiz da grama, da planta, seja lá o que for aguado. Então, além de não adiantar nada de estar prejudicando, fica um caminhão pipa trucado, empatando o trânsito aqui na Avenida Brasil, nove horas, nove e meia da manhã. Então, tenha santa paciência. O prefeito tem que tomar consciência disso aí e proibir esse tipo de coisa. Acho que não precisa de projeto de lei para poder organizar essas pequenas coisas que causam um transtorno danado no trânsito da nossa cidade. Obrigado, eu vou para lá. discutindo. Vem na discussão a vereadora Miriam. Miriam Garcia. Presidente, eu acho que esse projeto não seria nem necessário um projeto. É uma coisa lógica. Mas como a lógica não tem se atuado, faz-se um projeto. Na quinta-feira passada está descendo a Avenida Goiás em torno de duas e meia, tinha um caminhão podando ali. Aí você fala de aguado, durante o dia. A gente que é da roça a gente sabe que você não pode aguar a planta durante o dia quente que você faz prejudicar a planta, você não faz ajudar. Então, é uma incoerência o que acontece. Parece que eles param o trânsito e falam assim, ó, nós estamos trabalhando. Milhares de pessoas vão passar aqui e vão ver o caminhão tampando o braço. Nós estamos trabalhando pela cidade. Não precisa mostrar esse tipo de trabalho nesse horário. Só faz passar raiva na gente porque ninguém está na rua à toa, todo mundo tem compromisso, o trânsito é cansativo, o sinaleiro é cansativo. Não precisa. Basta que a gente possa passar. Se fizer durante a noite e ninguém vê, não é que a gente passar no outro dia, nós vamos ver que o buraco não existe mais. Então, é o trabalho feito, é a rua recapiada que nós queremos. Nós não queremos ver as pessoas trabalhando. Então, é uma coisa lógica acontecer durante a noite. A limpeza da cidade, ela acontece durante a noite. e nós sabemos quando ela ocorre ou quando ela não ocorre. Nós vemos se está sujo ou se está limpo. Então, isso seria também a reforma, o recapeamento, o corte das árvores, que não é possível. Frei Valdaí, eu não sei se o senhor desceu na quinta-feira aqui. Vários dias estão fazendo isso aqui na Avenida Góia. É uma brincadeira. Duas e meia da tarde. É a reforma do viagem. E é só em horário. Comercial? Não. As pessoas que assumem a responsabilidade de fazer esse tipo de serviço, vou pagar hora extra à noite. Sabe que você tem o ônibus, você recebe em cima disso, você recebe o valor determinado. Então, ninguém está querendo ver ninguém trabalhar. Nós estamos querendo ver o resultado do trabalho das pessoas. E que se ele ocorrer à noite, vai ser muito mais tranquilo. Eu acho que já xingaram a mãe do prefeito muitas vezes, igual se xinga a mãe de juiz. Então, eu acho que nós, podendo realizar esse trabalho à noite, é necessário para a cidade. O que a cidade quer ver, ela reconhece. Nós, moradores, reconhecemos quando o trabalho é feito. Então, nós queremos só ele executar. Então, parabéns. Sou contrária ao voto na comissão de justiça e redação. Sou a favor do andamento do processo, vereador Miguel Marrô. Se não se atende pela lógica, vamos pela lei. Obrigada. Everman Média. Na discussão, vereador. Obrigado, senhor presidente. Eu quero dizer ao Vespa, que eu comungo com ele em parte da sua fala, mas eu quero dizer também, para o crescimento da cidade, precisa de algum sacrifício. E, se for escolher o horário, vai ser difícil, porque nós temos que mostrar para outros estados, que a Anápolis está crescendo e crescendo por intermédio de muitas indústrias grandes. Então, eu parabenizo a todo o trabalho do nosso prefeito fazendo essa melhoria na Goiás com o Brasil, que era o grande sufoco do trânsito de Anápolis. Parabéns a todos que têm trabalhado unidos nesse sentido. E que a questão de poda, de árvores, tem que ser discutido. Eu concordo até, mas é preciso que seja discutido. Não é hora de a gente criticar a respeito de poda de ave e outras coisinhas ainda. Obrigado. Gley Martins. Obrigado, Sr. Presidente. Em relação a essas grandes obras ou pequenas obras, a gente vê que foi feito o viaduto da Presidente e o trânsito fluiu ali normal. O Nelson Mandela também, houve um fechamento de parcial da via e fluiu normal. Agora, acredito que essas pequenas obras, você vê que fecha totalmente uma situação para fazer um reparo. Seria necessário que fizesse horário não comercial, porque as grandes obras conseguem fazer. E as pequenas obras, realmente, tem hora que fecha toda uma situação, muda o trânsito sem avisar, porque as grandes obras avisam. Vai ser mudado o trânsito, as pessoas se adequam, se preocupam com outra trajetória. Então, assim, as pequenas não. Chega lá, se instala, resolve o problema dele e causa um problema para o trânsito. Então, eu concordo que realmente, que esse projeto está aqui em todas as obras, mas que possa ser em pequenas obras, que esse projeto volta para as comissões e a gente possa continuar a sua favor do projeto enquanto parecer. Também na discussão, o vereador Luiz Lacerda. Obrigado, presidente. Presidente, eu quero cumprimentar a comissão de Constituição, Justiça e Redação pela coerência no parecer em cima desse projeto. É claro que a proposta do vereador Miguel Marrula, a propositura dele, é o ideal, seria o que todos nós gostássemos que pudesse acontecer na cidade. as obras sendo realizadas, os serviços, num horário ali que não atrapalhasse ninguém, num horário que podia, enquanto a população está dormindo, a prefeitura está realizando as obras para não atrapalhar o vai e vem das pessoas durante o dia. Agora, colocar uma lei dessa numa cidade já do tamanho de Anapos, com tantos problemas que acontecem no dia a dia, com tantas intervenções que o município tem que fazer durante o dia a dia para poder resolver os problemas. você colocar uma lei dessa limitando a atuação da prefeitura é praticamente impraticável. Então eu quero cumprimentar a comissão por justamente ter entendido que apesar de ser o ideal, mas é impraticável. Não adianta a gente estar aqui fazendo leis fantasiosas que na prática não vai ter condição de funcionar. Anapos hoje é uma cidade onde a prefeitura trabalha constantemente para resolver os problemas. E claro que isso aí vai ser um impedimento para que os problemas que acontecem e os imprevistos inclusive sejam resolvidos. Imagine aqui uma obra dessa que por exemplo você colocar trabalhadores para trabalhar no período da noite quantos problemas nós não podemos gerar com isso problema de acidente de trabalho que pode ocorrer e quando a gente coloca uma lei dessa aqui com a intenção de que as pessoas trabalhem só à noite ou fora do horário comercial nós estamos esquecendo justamente desses trabalhadores eles vão trabalhar o que? Como o município tem dinheiro para estar remunerando esse pessoal a quanto que não vai onerar mais ainda essas obras ter que pagando adicional noturno hora extra para esses trabalhadores poder fazer essas tarefas à noite sem considerar a possibilidade de aumento de acidente de trabalho e mais uma série de coisas a própria saúde do trabalhador ela fica em risco ele trabalhando nesses períodos insalubres noturnos então são muitas as coisas que nós temos que pensar antes de colocar um projeto desse em prática a intenção do vereador Marrula é boa e é o ideal mesmo seria isso vereador se pudesse a gente colocar na prática esse seu projeto mas infelizmente não é possível obrigado também na discussão o vereador Jackson Charles obrigado presidente eu atentamente observei algumas falas de alguns vereadores onde eles insistentemente confundiam o projeto com manutenção de praças e jardins com obra o projeto não fala de manutenção de praças e jardins então não resolveria esse problema o projeto trata de execução de obras em vias públicas e não são todas as vias são vias de maior fluxo aqui como bem citou a lei agora é importante salientar que o que que é obra o que que é público e o que que é privado não ficou claro isso aqui no projeto ficou assim não ficou muito claro qual é o objetivo a ideia eu entendi agora porque nós estamos aprovando uma lei que vai ser cumprida essa lei então não é a ideia que está valendo está valendo é o projeto então eu acredito que o projeto o vereador Gleimon eu não sei se é isso que ele quer dizer mas pelo que eu entendi eu estou falando na fala do vereador Gleimon a fala do vereador Gleimon onde ele disse que era a favor do projeto e pedia para devolver para as comissões eu também recomendo que o projeto seja retornado para uma análise vereador Marrula porque ele não ficou muito claro nesse sentido você observou que vários vereadores falaram muito ah mas regrar canteiro durante o dia é ruim mas não é isso que nós estamos tratando aqui nós estamos tratando de obras e aí também aqui não fala o tamanho da obra por exemplo o que é obra e o que é serviço por exemplo vai que você por exemplo estoura um buraco ali na Avenida Goiás e aí é obra ou serviço e vai ter que interditar aconteceu poucos dias aqui na Avenida Goiás próximo à Praça do Ancião teve que interditar porque rompeu um cano lá e teve que parar aí não vai poder fazer porque a lei assim o impede então a gente tem que ter cautela e avaliar melhor eu recomendo a ideia sua é maravilhosa acho que a ideia agora um outro fator que tem que ser levado em consideração é que quando você leva o serviço todo para o período noturno você vai também onerar o caixa da prefeitura porque tem um adicional noturno também porque esses profissionais que estão trabalhando de dia à noite é outro valor a empresa vai querer um aditivo para pagar isso então eu penso que o momento não seria esse e eu acho que nós podemos reavaliar o projeto e talvez até determinar horários para que isso seja feito por exemplo é uma caçamba com cimento só pode entrar no horário tal mas assim não que proíba porque essa proibição pode trazer um transtorno muito grande e não fica claro o que é serviço o que é obra se a obra realmente é impactante ou não e aqui fala de obras obras no meu entendimento é geral tanto do serviço público quanto do serviço privado aqui não sei se a ideia era essa mas eu recomendo também eu voto a favor da da justificativa dada pela comissão tomando como base a justificativa dada pela diretoria legislativa que no meu entender foi um equívoco que tinha que ser pedido para a nossa procuradoria e não para a legislativa esse caso boa palavra na discussão da proposta vereador Hamilton Filho Sr. Presidente foi bom ter falado depois do vereador Jackson eu quero eu conversei com com o Marrula sobre esse projeto e ele o fez de acordo com o que me fez na preocupação a respeito da obra do viaduto aqui em frente à Câmara viaduto vindo do Brasil nós temos que chamar a atenção que tem o o ideal o sonho que é o mundo ideal e o mundo possível eu acho assim que eu confesso a vocês que me surpreendeu positivamente a fluidez do trânsito aqui eu imaginei que seria um caos muito maior do que é aqui eu passo aqui todos os dias e a gente passa ainda tem duas vias sentido sul-norte e duas vias sentido norte-sul então o CMTT fez um trabalho muito interessante muito importante aqui nessa obra o projeto Marrula ele fala só de obras em vias de grande movimento como a Avenida Brasil uma obra dessa aqui como viaduto ela fosse executada só à noite certamente teria um problema que tem não só a Geofegê que faz serviço aqui tem outras empresas prestadoras de serviço que teria que reaver o contrato por exemplo uma empresa faz a locação de uma máquina para ela vir trabalhar aqui de madrugada o preço é outro mas eu vejo outro problema ainda eu conversei eu tenho a questão dos vizinhos que faz barulho e uma pessoa me disse uma coisa que eu não tinha tentado à noite algumas obras por mais que tenha refletor ter iluminação não é a mesma coisa do sol a iluminação não é a mesma coisa muitas obras muitos serviços ficam prejudicados pela deficiência da iluminação então é verdade é uma questão que deve ser observada também eu defendo o parecer do CCJ votei favorável ao relator que foi o vereador Freire Rodair porque eu acho que é difícil eu personalizar isso as empresas já tem contratos estabelecidos tem contratos para a questão de serviço e outra coisa o custo da empresa dobraria se a empresa compra um saco de cimento quem vai entregar o cimento vai entregar de dia então tem uma equipe de dia aqui para fazer toda a questão comercial e tem que ter outra equipe à noite então na verdade por exemplo a interdição do trânsito aqui no Brasil hoje se ele estiver trabalhando de dia ou de noite não vai mudar porque os tapumos estão colocados vamos supor que a gente aprove agora e eles vão passar a trabalhar só de madrugada aqui em frente à câmara aqui na Avenida Brasil o trânsito vai continuar a mesma coisa o que está obstruído parcialmente vai continuar da mesma forma então eu acho que não vai mudar nada aqui na Brasil por exemplo onde eles fecharam ali vai continuar fechado de dia ou de noite por exemplo a gente passa de noite aqui está fechado o mesmo lugar está fechado de dia está fechado de noite não é porque estão trabalhando de noite que está aberto de noite então eu acho que realmente temos que manter o parecer do CCJ a ideia tem que ser lapidada a prefeitura tem exemplos disso o CMTT o CMTT é uma equipe que trabalha só de noite tem equipe do dia e equipe da noite algumas intervenções principalmente no centro o CMTT faz à noite e já vem sendo aplicada pela prefeitura claro que eu acho que tem que ampliar outros serviços como o Vez falou aguamento de plantas eu não entendo muito bem dessa questão ambiental mas se o Vez falou eu confiro o que ele falou às vezes uma poda de árvore e poda de árvore se for em um bairro não tem problema em nenhum vídeo de dia se for no centro eu acho que de noite pode pensar em fazer a noite mas se for em um bairro distante não tem problema em fazer de dia então o meu entendimento é esse senhor presidente eu vou a palavra e peço o voto para a manutenção do parecer do CCJ discutir isso senhor presidente também na discussão o vereador Frei Valdair senhor presidente eu fui o relator desta matéria e eu gostaria que por gentileza lesse novamente a relatoria até porque eu quero falar em cima do que foi relatado atendendo a solicitação de quem está discutindo o vereador Frei Valdair faça a leitura da redação de maneira geral o serviço público enfrenta grande deficiência e o serviço emergencial deve ser prioridade vejo que os serviços essenciais não devem ter dia ou hora para serem executados desta forma entendo que o referido projeto é quase que impraticável e além do mais ingesta o poder público diante da inconstitucionalidade só pela reprovação da propositura tem o parecer também do advogado da diretoria legislativa acho que não precisa é só para dizer o seguinte eu concordo com o projeto no sentido que nós temos que dar uma certa fluidez principalmente nessas vias mais circuladas como Avenida Brasil Avenida Goiás mas como foi colocado no relatório eu vejo que alguns serviços são praticamente emergenciais vamos pensar o que aconteceu recentemente aqui na Avenida Brasil também dependendo dessa grande obra que é necessário que está em execução um cano de água estourou no período da manhã ou seja teve que fazer uma intervenção urgente então essa lei se ela de repente fosse aprovada certamente teria essas dificuldades com relação com relação a execução de serviços importantes ou emergenciais então a intenção do vereador é boa o que ele coloca é interessante mas o projeto acho que não esclarece muito ou não especifica que tipo de obra que não seja permitido durante o horário comercial então talvez não é culpa aí da comissão a comissão fez o papel dela de opinar ou de apresentar um relatório agora o plenário também pode derrubar pode votar diferente mas o conselho que eu dou ao vereador é que de repente até possa retirar o projeto e fazê-lo mais completo fazer um projeto que realmente atenda ou que especifique melhor aquilo que ele quer ou que melhore a ideia que ele trouxe que eu acho que é importante outra coisa é que a cidade nossa cidade é uma cidade grande a cidade que está sempre em movimento há poucos anos atrás 15 anos atrás nós não tínhamos a vida noturna que hoje nós temos a movimentação noturna há uns 20 anos atrás era pouquíssima hoje não a cidade de Anápolis já tem uma vida noturna qualquer hora da noite você vê alguns estabelecimentos funcionando e isso requer um novo conceito um novo entendimento com relação à cidade não é uma cidadezinha pequenininha mais então sendo uma cidade grande lógico que os problemas também são grandes e devem ser resolvidos a qualquer momento do dia ou da noite porque são questões quase que emergenciais devolvo a palavra também na discussão o vereador Ederson Lopes senhor presidente nessa mesma linha como muitos vereadores falaram antes de mim já fui contemplado em algumas falas então é o projeto é muito genérico o projeto não é específico eu entendi perfeitamente a intenção do vereador Miguel Marrula mas como o projeto é muito genérico realmente vai criar um transtorno e não vai atender o objetivo desejado porque são todas as obras e não é só como diz o vereador Mauro não é só no quadrilátero central são as principais vias que tem ali um limite de 300 veículos de uma frequência ali por hora se não me engano então é realmente vai trazer um transtorno muito grande além de onerar como diz o vereador Luiz Lacerda onerar o poder público questão do adicional noturno questão de de outras outras gratificações ali que oneram o poder público essas obras noturnas além de onerar obras públicas sendo que se tivesse a limitação para fazer essa obra somente no período noturno e também com relação ao sossego público os moradores que moram próximos aqui na Santos Dumont por exemplo Pinheiro Chagas São Francisco ou outras vias Fernando Costa Presidente Kennedy Tiradentes os moradores que moram nessas vias quando tiver caminhão britadeira compactação de solo então tudo isso gera barulho no período noturno e vai atrapalhar o sossego público eu vejo que a prefeitura ela tem tido uma preocupação muito grande com relação a isso a não interditar vias públicas a fluidez do trânsito eu tenho percebido essa preocupação do poder público municipal com relação às obras e com relação a esses períodos tanto o período comercial e com relação a períodos noturnos que não tem obras que gerem barulho que tirem o sossego público eu não tenho visto isso com relação a Saneago a Saneago às vezes ela tem algo que vai ser uma intervenção ela vai ali no meio do trânsito no horário de pico e ela faz uma intervenção trazendo um transtorno terrível para a população então essa questão desse transtorno que a Saneago muitas vezes faz no município de Anápolis o poder público municipal não tem feito ele tem tido uma preocupação ele tem tido uma responsabilidade e eu vejo que não é nem necessário um projeto para essa finalidade aqui não eu creio que nós temos sido bem contemplados pelo poder público municipal com relação a essas preocupações então sou a favor também que se mantenha o parecer do relator vereador Frei Valdaí para que realmente esse projeto seja arquivado devolvo a palavra seu presidente Paulo de Lima presidente igual diz o Ederson Lopes a maioria dos vereadores já contemplou com a palavra da gente também mas eu também seria um problema muito sério presidente caro vereador à noite a população à noite é hora do descanso já tem o zumbi da cidade que fica rodando aí perturbando agora pensa bem em obra à noite todo dia no centro da cidade locais de moradia e tudo mais seria complicadíssimo esse projeto fosse adiante então infelizmente o Marrula tem boas intenções o vereador Vespa também falou sobre a molha a molhação das plantas durante o dia isso aí sim pode ser modificado o horário somente de manhãzinha ou a tardezinha um horário que não tenha pique o resto é fácil é conversar com a prefeitura e conseguir sair fora o que Luiz Lacerda também falou sobre o acarregamento de mais dinheiro mais despesa para a prefeitura infelizmente o projeto a mim não tem sentido hoje no município de Anápolis obrigado a todos vereador Eli Rosa obrigado senhor presidente eu quero em nome da da nossa comissão como presidente da comissão de constituição e justiça senhor presidente quero reconhecer e parabenizar o prefeito pela pela forma de de colocar uma 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 reforma ou seja uma construção de tamanho forte sem trazer transtorno para para o munícipe sem trazer transtorno para aquelas pessoas que precisam de fluidez no trânsito isso tem acontecido de forma até até nos surpreendendo porque como foi colocado numa fala antecipada que eu também tinha preocupação em relação a fluidez do centro do centro da cidade por conta dessa obra do tamanho do porte da importância dessa obra mas aqui senhor presidente o que é válido entender que essa casa ao tornar lei um projeto desse com essa com essa missão com essa proposta com certeza nós estaríamos majorando os custos dessa construção nós todos sabemos disso todos presumimos isso quero agradecer ao entendimento desses senhores vereadores que vão votar penso que contrário ao projeto tendo em vista a boa fé a boa intenção do autor mas projetos dessa dessa ordem senhor presidente não é da nossa competência não é da nossa tarefa aqui dessa casa muito pelo contrário nós precisamos aprovar a celeridade nós precisamos contribuir com a prefeitura para que intervenções por parte dessa casa possam atrapalhar o desenvolvimento e a celeridade dos projetos principalmente projetos dessa ordem senhor presidente obrigado eu vou falar muito ainda na discussão discussões encerradas passamos então a votação podemos ter aqui solicitar assessoria aqui que nos acompanhe vou fazer votação simbólica conforme prevê o regimento vai contabilizar se houver votações contrárias o projeto está em votação votação simbólica os contrários se manifestem contrário ao parecer nós estamos votando exatamente o parecer da CCJ ao contrário o autor da proposta original Miguel Marrula com respeito às comissões meu voto é contrário que registre um voto contrário do autor da proposta original eu também é contrário à comissão e vereadora Miriam dois votos contrários temos ainda na pauta duas moções que é conveniente que sejam lidas discutidas e votadas na data de hoje senhor presidente ainda em tempo o vereador Pedro Mariano manda o ofício comunicando que o mesmo filiou-se conforme ele usou a tribuna hoje ao partido republicano progressista PRP a moção de pesar de autoria do vereador Paulo de Lima assinada por diversos outros vereadores expressando manifestação de condolências à família do senhor Adelino Stort falecido no último dia 30 de março de 2016 e também uma moção de repúdio de autoria do vereador Gleimo Martins também assinada por diversos outros vereadores moção de repúdio e apreensão pelo fechamento da Secrisa uma das mais importantes indústrias do distrito agroindustrial de Anápolis desempregando mais de 200 trabalhadores as moções lidas estão em discussão as discussões estão encerradas estão em votação os contrários se manifestem votação simbólica os contrários se manifestem estão aprovadas com horário regimental esgotado com apenas dois minutos para as comunicações comunicando por dois minutos vereador lembrando que não o regimento não aceita não prever ampliação de prazo para comunicações portanto vereador gerre apenas senhor presidente eu faço uso então nesse momento nas comunicações em primeiro lugar para parabenizar o vereador Jackson Charles pelo seu aniversário Deus possa iluminar vossa excelência e te dar muitos anos de vida e dizer senhor presidente que fui muito feliz quando trabalhei nessa empresa na Semina e no momento em que Anápolis entrava então na era industrial onde várias empresas estavam vindo para a cidade de Anápolis e nessa oportunidade eu tive a grata satisfação de trabalhar naquela empresa e ver o quanto aquela empresa somou durante todos esses anos para a nossa cidade lamentavelmente nós estamos perdendo aí talvez uma fatia muito grande de empregos para a nossa população de geração de rendas para o nosso município não só a Semina mas outras empresas em função dessa crise econômica e política do nosso país lamentavelmente todo o estado todo o país sofre as consequências e chegou aqui na cidade de Anápolis agora são 12 horas e 30 minutos nós estamos finalizando mais uma transmissão de sessão ordinária na Câmara Municipal outra será convocada para amanhã a partir das 9h30 bom dia até lá boa tarde no momento em que empresas estão deixando o nosso município e consequentemente deixando muitos pais de famílias desempregados e talvez sofrendo até a diminuição do seu poder econômico trazendo grandes transtornos para essas famílias vejo isso aí com muita preocupação espero que no prazo bastante rápido seja sanado pelo menos aqui no nosso município que a gente possa ter inteligência e sabedoria para diblar essa situação difícil que o país vem atravessando e não é diferente do nosso município no momento senhor presidente é o que eu tinha muito obrigado devolvo a palavra com o prazo regimental totalmente esgotado e sem mais nada tratar sob a proteção de Deus declaro encerrada a presente sessão fica outra marcada para amanhã no mesmo horário local o o o o o o o o Legenda Adriana Zanotto